Bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Eduardo Nunes Ferreira, pró-reitor de graduação da Universidade Veiga de Almeida. Estou aqui com muita satisfação, dando as boas-vindas à Márcia Tiburi, que vai fazer a nossa palestra de encerramento do período 2017-1 e também fazer uma manhã de autógrafos após a manifestação dela, a palestra dela, aqui no Lab Ideias, bem aqui no pátio à direita, para quem quiser adquirir e ter um autógrafo no livro O Ridículo Político, o último lançamento da autora. Queria agradecer à professora Caterine Fagundes, que organizou esse evento, toda a equipe do campus de Juca, que sempre é muito brava em todas as atividades culturais aqui no campus. Agradeço em nome do professor Eduardo Maluf, que está aqui na frente, e também a equipe da Cecília Seabra pela divulgação da palestra. Eu vou pedir permissão a vocês, primeiro, para fazer uma simplificação, enquanto eu transfiro para convidar a tarefa de fazer a problematização. Antes, eu gostaria de observar que eu sou entusiasta do ânimo da juventude, mas também da sabedoria dos idosos, assim como do poder de renovação da democracia. No sentido, conhecido já, que é preciso conhecer o passado, para não repeti-lo, mas também para transformá-lo, vou fazer um pequeno resumo, e, como alerta a própria Márcia Tiburi, também é preciso deixar o peso do passado ao passado, renovando, assim, o lugar do futuro. E o futuro está aqui na nossa frente, são vocês. Mas vamos um pouquinho, uma certa retrospectiva. Getúlio Vargas havia sido um ditador, mas foi posteriormente eleito pelo povo. Por pressão da oposição e da imprensa, suicidou-se e entrou para a história. Assumiu o vice-presidente. Café Filho. Dois presidentes interinos depois, foi eleito Juscelino Kubitschek. Presidente mais celebrado do país, até bem pouco tempo, não fez o sucessor, por causa de denúncias nunca comprovadas de corrupção. Essa história começa a ficar familiar. Foi eleita, então, a dupla Jânio Quadros e João Goulart. Para quem acha a dupla Dilma Temer esquisita, essa é imbatível. O símbolo da campanha de Jânio era exatamente a vassourinha para varrer a corrupção. Jânio Quadros renunciou porque não conseguia apoio do Congresso e sofria pressões externas, estrangeiras mesmo, contra as reformas que pretendia realizar. Um interino depois, assumiu a presidência o vice-presidente, João Goulart, que iniciou reformas sociais e foi deposto pelo golpe militar, que foi apoiado inicialmente pela classe média e pela grande imprensa. Sou ainda mais familiar. O regime endureceu, articulado a outras ditaduras do Cone Sul. E é importante lembrar que na ditadura militar, jovens estudantes como vocês eram torturados e foram mortos por criticarem o governo. Repito, jovens estudantes como vocês eram torturados e mortos por criticarem o governo como vocês fazem toda hora no Facebook e nos grupos de WhatsApp e ainda bem que vocês fazem. Vários presidentes militares depois manifestamos-nos. É aí que eu entro na história. Por direta já. Perdemos. Manifestamos-nos de novo para eleger indiretamente um candidato possível. Tancredo Neves, internado na véspera da posse. Assumiu, então, o vice, de novo o vice, José Sarney. Foi substituído, após o final do mandato, ufa, por eleição direta, por Fernando Collor, que foi eleito com a bandeira da renovação na política e o ataque a grandes privilégios. sofreu impeachment por suspeita de corrupção. Apesar disso, foi absolvido oportunamente pelo Supremo Tribunal Federal. Isso me lembra algum fato recente, não? Eu estou resumindo isso para mostrar a vocês que nada é natural, que existem forças políticas que estão em evolução e oposição há muito tempo no Brasil. depois do impeachment de Collor, assumiu a presidência. O vice, de novo, o vice, Itamar Franco. Seguem-se dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso e dois mandatos de Lula, seguidos pela eleição e reeleição da primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil. Final feliz da história é com você, Márcia Tiburi. Bom dia. Obrigada. Quero agradecer muito o convite para estar aqui, para encontrar vocês, conversar com vocês. Vamos conversar, então, sobre esses assuntos complexos. O Cadu fez uma introdução à questão brasileira contemporânea ao, vamos chamar assim, você nos colocou em um estado de angústia, nos fez nos confrontar com um estado de angústia política e acho que a gente pode realmente fazer uma análise cuidadosa, delicada, pautada numa esperança de uma comunicação não violenta sobre essas questões, porque tudo que você levantou agora, essas questões têm asseado os ânimos das pessoas, então, a gente tem que conversar sobre isso de um jeito respeitoso, amoroso, gentil, cuidadoso, praticando aquilo que a gente pode chamar uma comunicação não violenta sobre essa questão. E, para poder conversar com vocês sobre isso tudo, isso tudo também é um certo exagero, a gente vai ter que recortar o assunto para poder falar sobre ele, eu pensei, que, claro, a gente sempre fala do ponto de vista dos nossos próprios limites, daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente pensa que sabe, daquilo que talvez a gente saiba organizar em termos de reflexão, então, vou falar do ponto de vista dos meus limites e vou colocar as questões que eu acho que fazem sentido, pelo menos do ponto de vista que eu ocupo, a partir também dos livros que eu tenho escrito pensando o cenário brasileiro, aquilo que nos preocupa e questões que, a meu ver, se nós as enfrentarmos, tendemos a construir uma sociedade melhor, um país melhor. Então, vou contar algumas coisas para vocês e vou partir de uma certa ideia, vamos colocar assim, de colocar assim, mas de um jeito muito genérico mesmo. Aliás, uma coisa boa, não sei se vocês têm aula de filosofia por aqui, se alguém está habituado a pensar filosoficamente, eu sou professora de filosofia faz 20 e poucos anos, eu sempre penso assim, que tudo o que a gente diz deve ser colocado entre aspas, para a gente poder pensar com cuidado, com rigor, ainda mais quando a gente faz uma fala com as pessoas, uma tentativa de pensar junto, a gente tem que sempre pensar que aquilo que está sendo dito pode ser outra coisa e que o que está em jogo não é nem respostas, ou melhor, nem perguntas as mais perfeitas, são tentativas de fazer perguntas que façam sentido e que possam transformar a nossa forma de ver o mundo e de agir nele, mas muito menos, então, respostas prontas e absolutas. Isso não nos serve, não nos ajuda. o que ajuda é a gente pensar junto, conhecimento é alguma coisa que a gente descobre, é alguma coisa que está no caminho, que está vislumbrado, que é a nossa esperança e que a gente só vai poder encontrar se a gente fizer esse enfrentamento, esse encontro mesmo com o outro, que são as outras pessoas, que são as outras ideias, as outras culturas, as outras perspectivas. Então, me interessa muito sempre fazer esse exercício no aberto, esse exercício de pensamento livre, cuidadoso, no aberto. Pode ser que seja completamente outra coisa. Mas a gente tem que partir da ideia de conjuntura. Vamos partir dessa ideia. O que é a conjuntura? É o cenário atual. E eu observo, todos nós observamos, um cenário, cenário também é uma categoria que a gente pode usar para analisar tudo isso, conjuntura, cenário, contexto, circunstância. E cenário, circunstância, contexto, conjuntura é aquilo que a gente observa. E observa de onde? Do nosso ponto de vista. Qual é o ponto de vista? O ponto de vista da gente é um ponto de vista sempre situado dentro de uma história, dentro de um corpo, dentro de uma circunstância também. Digamos, existe o meu horizonte de compreensão, porque eu sou uma professora de filosofia que tem uma história pessoal, como vocês também têm a de vocês, qualquer pessoa tem uma história própria e a gente carrega essa história própria na hora de fazer a leitura do mundo. E aí a nossa história própria entra em contato com as outras histórias e alguma coisa acontece. Eu acho que o conhecimento é a mágica que envolve esses encontros. Nós todos colocando em cena as nossas perspectivas e tendo sempre esse lugar, estando sempre nesse lugar de observação, que é um lugar de escuta e que é também, na nossa cultura, um lugar de fala. A gente tem falado muito disso. Então, tem o lugar da fala, que eu, por exemplo, agora vou usar um lugar de fala, vou falar para vocês a partir dos limites do meu lugar. E tem também um lugar de escuta. Vocês estão me escutando, eu vou escutar vocês, eu escuto muita gente, eu estou fazendo uma fantasia, uma imaginação de que vocês me escutam de um determinado modo. e assim a gente segue tentando realizar um diálogo. Mas, então, o que é essa conjuntura? Como que eu observo essa conjuntura? Tem algumas coisas que são muito objetivas nessa conjuntura. Todos nós estamos de acordo, a meu ver, podemos partir desse pressuposto, que estamos naquilo que a gente chama, em termos de filosofia política, de ciência política também, de estado de exceção. O estado de exceção não é simplesmente um estado de sítio. O estado de sítio é uma demarcação concreta, jurídica, que define, por exemplo, que certas leis, a Constituição ou certas leis são suspensas objetivamente, tecnicamente, e, a partir daquele momento, em função daquilo que também em ciência política a gente chama de razão de estado, certas leis novas, digamos assim, outras leis inesperadas entram em cena justamente porque uma situação anterior, por qualquer motivo, estava sendo considerada insustentável. Então, a gente pode falar disso quando se diz estado de sítio, mas o estado de exceção é uma coisa, digamos, menos legal, menos jurídica, menos afirmada. Estado de exceção é um nome até para resumir um pouco a questão, que é supercomplicada, é um nome que a gente dá para uma certa bagunça jurídica e política que acontece em uma certa sociedade, tipo a nossa. Na nossa sociedade, hoje, a gente não tem mais garantias legais, não existe mais, ou melhor, nem todos os direitos são assegurados, e a gente tem visto, assistido várias cenas que são ilegais, que são contrárias àquilo que é proposto, que é afirmado na Constituição, que é a lei magna do nosso país, em nome de, não de um estado de sítio, mas de certas atitudes que são produzidas, enfim, por certos agentes dos poderes instituídos, do poder legislativo e do poder judiciário, e também do poder executivo, mas, nesse caso, no Brasil atual, o poder judiciário. Então, muita coisa acontece fora da lei, sendo produzida pelos próprios agentes da lei, que, de repente, cancelam as leis, sem, ao mesmo tempo, cancelarem essas leis legalmente. Então, a gente fala, hoje em dia, no coloquial, no dia a dia, nas redes sociais, uns com os outros, sobre a Constituição rasgada. Então, rasga-se a Constituição a toda hora. Muitas pessoas não obedecem, simplesmente, aquilo que está proposto na Constituição. Juízes, deputados e figuras desse tipo. Isso é o estado de exceção. Mas o estado de exceção é um pouco mais grave, porque ele não é só essa objetividade bagunçada, que, ao mesmo tempo, deixa a gente sem entender o que está acontecendo. O estado de exceção é um pouco mais profundo e ele não é só relacionado, ele não está apenas relacionado às instituições. Ele também está relacionado à vida cotidiana. Então, há, digamos, um descrédito, um desrespeito à Constituição, mas há também um desrespeito a todas as leis. E o cidadão, o cidadão, que somos nós, a pessoa comum, que somos nós, vivendo o nosso dia a dia, na família, no trabalho, na relação com as pessoas na rua, em qualquer contexto. Nós vivemos hoje numa espécie de pó de tudo e esse pó de tudo, porque não existe mais lei, em termos filosóficos, históricos, diz respeito a um cancelamento mesmo, até mesmo, da ideia de contrato social. Vocês já devem ter estudado isso. O contrato social é uma figura simbólica que define que todos nós, numa sociedade, nos portamos e nos posicionamos como pessoas capazes de respeitar uma lei ou uma regra ou uma norma que dá coesão à sociedade. Então, vocês não se sentem hoje desamparados, abandonados, soltos no mundo? Muita gente se sente. É bem provável que essa seja uma sensação muito comum. A gente perdeu um lugar e esse lugar que a gente perdeu é o lugar do sujeito vivendo a sua qualidade como cidadão dentro de uma sociedade. Talvez eu vá falar muito abstrato ainda, mas eu preciso colocar em algumas questões sobre essa questão do estado de exceção. É por conta desse estado de exceção que nós acreditamos, por exemplo, que nós, aliás, não só acreditamos, mas nós nos autorizamos a praticar uma violência diária, cotidiana, uns com os outros. A gente perdeu não apenas o respeito, como eu disse antes, pela Constituição, pelas leis, por aquilo que estruturava uma ideia de sociedade, mas perdemos isso também em relação aos outros indivíduos. Nós, hoje, nos autorizamos a praticar uma comunicação, por exemplo, violenta em relação aos outros. E por que estou falando isso? porque se instaurou entre nós uma confusão também na esfera da subjetividade. Então, nós não sabemos mais quem nós somos porque perdemos o sentido da sociedade na qual nós vivíamos, do estado, da governamentalidade, e nós também nos sentimos intimamente muito confusos, mas também confusos, complicados, digamos assim, tensos em relação às outras pessoas, às outras individualidades. E acho que essa é uma questão que a gente tem que enfrentar, então. O que significa, por exemplo, a gente viver dentro de uma sociedade, sermos cidadãos, que essa é a nossa condição individual em relação ao todo, e o que significa também a gente ser um ser humano qualquer, uma pessoa concreta diante das outras pessoas. Há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, sei lá, uns quatro anos atrás, eu publiquei um livro que se chama Filosofia Prática, que talvez até alguns de vocês conheçam, e eu me ocupei muito dessa questão porque a minha ansiedade ao escrever esse livro era justamente tentar resolver a questão ética na esfera da vida política. Vocês já se ligaram nesse problema? O que é política? Vamos, aliás, antes de falar da história do livro, vamos fazer uma coisa super didática, de mania de professora. O que é política? Vocês sabem o que é política? Tem dois jeitos básicos de a gente interpretar, de a gente definir política. Então, política é a nossa, eu vou traduzir assim do jeito mais simples que eu entendo e ao mesmo tempo mais útil. Política é a nossa forma de ser enquanto sociedade. Então, todos nós somos políticos, somos seres políticos, porque somos seres que interagimos uns com os outros e formamos grupos, comunidades, coletividades, sociedade, Estado. Então, a gente vive junto com os outros. Dá para dizer que somos seres políticos porque vivemos juntos, convivemos. Aliás, a palavra conviver é uma palavra bonita, porque conviver significa viver junto. Então, a gente vive junto. Alguém aqui vive sozinho? Ninguém vive sozinho. Você pode viver sozinho numa esfera assim, imediata, porque eu moro sozinho na minha casa, mas você está cercado de gente ao redor. Se você abrir a porta, se você bater na porta do outro, você tem uma relação virtual, digital, se você tem um telefone, se você tem uma família, você não está sozinho. Mesmo que você more na rua hoje em dia, que você seja um sujeito que perdeu a maior parte dos laços, você ainda encontra com gente na rua. Então, nós não vivemos sozinhos. A solidão é uma categoria mais poética do que uma categoria política. Aristóteles, num livro que é fundador da história da política ocidental, fala que nós somos animais políticos porque nós somos, ao mesmo tempo, animais que possuem linguagem. Então, nós somos políticos para o Aristóteles porque a gente fala com os outros. Mesmo que a gente não fale verbalmente, a gente pode usar libras, a gente pode usar cinema, pode usar arte, pode usar gestos, a gente pode, enfim, a gente tem um encontro com os outros que é corporal também, a nossa simples presença já é linguagem pura, o nosso corpo é pura linguagem, a roupa que a gente veste, a cor que a gente tem, o jeito como a gente se comporta, enfim, o modo como a gente anda, o fato de que a gente habita um espaço, tudo isso é linguagem. Então, nós somos seres de linguagem e estamos juntos uns dos outros. A questão política já está dada aí. O termo política, aliás, política vem de polis, lembram disso? Polis foi traduzida pelos latinos por civitas, civitas foi traduzida para as várias línguas modernas por cidade. Então, quem é o cidadão? É aquele que habita a cidade, que era o detive, lá da modernidade primeira, do Hobbes, por exemplo, o detive era aquele que habitava as civitas, assim como o político é aquele que habita a polis. Então, na verdade, cidadão é uma tradução de político, o ser político, o ser que habita a polis. Então, se a gente pensar só nessa etimologia, a gente vai entender que a questão da cidadania que nos importa hoje tem tudo a ver com o fato de que nós somos seres políticos. E o que significa ser um ser político? É ser um ser humano. É isso. Hoje em dia, quando as pessoas falam que falam que temos que humanizar os hospitais, temos que humanizar a educação, temos que humanizar a sociedade, temos que humanizar a empresa, temos que humanizar a educação, o conhecimento, sei lá, qualquer coisa que as pessoas digam em relação a humanizar só tem sentido se a gente pensar na politização do ato de humanizar. Bom, mas, então, política seria isso. Aí, depois, tem a política no sentido institucional, institucional, da burocracia estatal, que modifica de tempos em tempos ao longo da história humana. E é bom sempre a gente separar as duas coisas, porque aquilo que a gente estabelece como instituição, no sentido profissional, até desses políticos profissionais, isso pode mudar. Tudo muda, aliás, mas nunca mudará o fato de que nós somos seres coletivos e que, por isso mesmo, seremos sempre seres políticos. A negação que a gente vê da política hoje é uma negação, portanto, da cidadania, gente. Vejam que coisa grave que acontece entre nós. Se eu assumo a minha cidadania, se eu me coloco como um ser cidadão, isso significa, necessariamente, que eu me coloquei como um ser político. E, portanto, falar contra a política é uma coisa muito delicada. mesmo essa política institucional, mesmo essa política da corrupção, mesmo essa política complexa dos partidos, do Estado, das burocracias, essa política também tem relação com essa política no sentido mais genérico e ela também é responsabilidade nossa. Mil questões por aí que depois a gente pode debater, mas, enfim, a sociedade, isso que é construção humana, os coletivos humanos, as populações, o que nós somos juntos, vivendo juntos, é uma coisa que nos cabe, que nos concerne e que é, necessariamente, da nossa responsabilidade construir. Isso é uma coisa importante. Ser cidadão significa ser capaz de assumir e construir a política no mundo em que se habita. E aí, o que a ética tem a ver com isso? Vocês tiveram aula de ética? Tiveram aula de ética. Na antiguidade, lá, por exemplo, eu citei Aristóteles. Não tinha diferença entre ética e política. E eu acho bom a gente recuperar isso hoje. o cidadão que vivia na pólis, o político que vivia na pólis, aquela pessoa que vivia na pólis, com todos os defeitos que tinha também lá na Grécia Antiga, porque tinha defeito. Tal ser humano é esse ser com defeito. Vamos pensar assim. Nós não somos perfeitos nunca. Nem aquilo que a gente inventa é perfeito. Sempre tem falha. Isso é da condição humana, da nossa condição transitando entre a animalidade e a teologia. Nós no meio do caminho entre ser um bicho e ser Deus. Isso é o ser humano. Bom, mas o que era a ética na antiguidade? A ética, ética é uma palavra que vem de etos. Já ouviram etos? Essa palavra? Etos significa lugar onde a gente está. Lugar que nós habitamos. Nossa morada. Nossa casa. Etos se confunde com a cidade, se confunde com a polis. Como eu habito? Onde eu habito? Quem eu sou enquanto eu habito esse lugar? Sou mulher? Sou escravo? Sou cidadão? Sou estrangeiro? Se a gente pensar lá no mundo dos gregos. Mas que inventaram, aliás, a democracia. Depois a gente também pode falar sobre isso. Então, que, aliás, é um grande valor, é um valor histórico, um valor que foi se construindo, um valor que também foi muito manipulado. Mas, a meu ver, ainda é uma coisa boa para a gente sustentar na nossa sociedade hoje. A democracia. Como, vamos colocar assim, em termos também etimológicos, poder das populações, poder do povo, poder da cidadania, para dar uma tradução um pouco melhor que casa mais com o nosso desejo contemporâneo. Bom, o que é etos? Etos é também uma forma de habitar a cidade. A questão que está colocada no campo da ética é, portanto, como eu vou viver junto com os outros, tendo em vista que nós ocupamos o mesmo espaço, que nós vivemos no mesmo lugar. O lugar é a casa, é a universidade, é esse auditório aqui, gente. É esse campus lindo no qual vocês têm a chance de viver. essa cidade maravilhosa na qual vocês habitam, onde muitos de vocês nasceram. É o Estado, no sentido de espaço. É também o país, no sentido de território, no sentido também de lugar habitável. É o planeta, se a gente for até as últimas consequências, é Gaia. É esse grande espaço incrível onde a gente habita e que nos impõe certas reflexões hoje em dia. Qual é o planeta que eu habito, qual é a postura que eu tenho em relação ao todo, o que eu vou fazer com a questão ecológica, que é uma questão também muito séria. Quando a gente fala de ética, a gente está falando do viver junto com os outros, só que com um caráter específico, que é o que eu tenho que ver com isso. Se a política diz respeito ao todo, todos nós estamos convivendo e a gente olha para a questão política e pensa, é o todo. E por isso que a gente consegue falar tão mal da política hoje em dia, porque se a gente pensa a política em abstrato, sem a ética, cada um de nós se joga lá na ética, fica sozinho pensando na sua própria ética e desconecta da questão política. E isso é perigosíssimo para qualquer cidadão que pense à direita, à esquerda, no centro, não interessa. E sabem por quê? Porque se eu faço uma ética desconectada da política, na verdade, eu perco a chance de realizar a própria ética e transformo a ética numa versão deturpada dela mesma, que é a moral. Não sei se vocês perceberam, e isso é um dado conjuntural da nossa época, as pessoas, o cidadão comum que nós somos, todos nós, nós estamos extremamente moralistas em relação à política. pouco éticos, raramente éticos, talvez, mas extremamente moralistas. O discurso que a gente vê nas redes sociais, nos jornais, na televisão, é um discurso moralista, ou seja, baseado numa moral, mas não baseado necessariamente na ética. Se nós fôssemos éticos, se nós formos, porque nós temos a chance de sermos éticos a cada segundo, porque a ética é um processo, ela é processual, ela é um movimento da subjetividade, se nós formos éticos, a gente vai, por exemplo, fazer alguma coisa. Ficar parado não rola. Se nós formos éticos, nós vamos nos envolver com as demandas da nossa época. se vocês forem éticos, por exemplo, no nível da vida privada, vocês não vão deixar injustiças acontecerem dentro da casa de vocês. Vocês não vão fingir que não estão vendo certas coisas muito erradas que acontecem na vida doméstica de qualquer um. Se a gente pensar na questão ética com seriedade, a gente vai perceber que as pessoas que se pronunciam em termos de ética muitas vezes, na verdade, escondem perspectivas que são meramente morais. Qual a diferença, aliás, para facilitar entre ética e moral? A ética implica uma reflexão sobre o meu lugar no todo. Eu penso nisso. Eu penso, será que eu sou... Será que eu posso simplesmente abandonar o barco? Pensem na metáfora, aliás, do barco. O almirante que abandona o barco antes... A gente, aliás, usa essa metáfora justamente para pensar nisso. Aquele que abandona o barco antes dos tripulantes é um sujeito que a gente pensa é um covarde. Por quê? Porque no registro simbólico, ilegal, da convivência dentro do barco, da ocupação do barco, estava colocado que o comandante era aquele que ia sair por último, que ia levar o barco até as últimas consequências da sua navegação. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar na questão ética. Se eu sou ético, se eu sou um sujeito ético, eu estou implicado na vida política do meu tempo. E aí, eu tenho responsabilidade. Pode ser a mais mínima. Quer ver? Em termos de cidadania, sabe qual é a responsabilidade mais mínima? Por exemplo, votar. Por isso que tem tanta crítica ao voto branco e nulo. Até porque, hoje em dia a gente brinca, mas é verdade, os votos brancos e nulos têm elegido muitas pessoas. Pessoas que não têm uma hegemonia no sentido de maioria de votos. Vários prefeitos no Brasil se elegeram sem uma maioria de votos, porque a maioria dos votos foram os brancos e os nulos. Então, não é curioso isso? A maioria da população não quer esse nem aquele. Não é curioso? A maioria da população gostaria de outra coisa, outra pessoa e talvez até outra coisa. Mas isso está colocado. Então, como crítica também a essa posestura, a essa atitude que faz votar, por exemplo, em branco, como se não tivéssemos a responsabilidade de escolher. É claro que o voto branco e nulo é um recado, mas, ao mesmo tempo, tem esse vazio desse voto, implica muita coisa. Ele define também, muitas vezes, um desejo de não se envolver, de não se responsabilizar. Responsabilidade é uma categoria ético-política, não é só ética e não é só política. Quando, num país, por exemplo, se a gente defende a democracia, como aqui no Brasil, nós que defendemos a democracia, se ganha um candidato, ou aqui no Rio de Janeiro, gente, ganha um candidato que eu não gosto, que eu não votei nele, que eu acho ele uma besta, enfim, ele é o cara que ganhou. Ganhar faz parte da regra do jogo. Democracia, se nós somos cidadãos responsáveis do ponto de vista ético-político, democracia é sustentar aquele que venceu no voto. Se vocês não gostarem do prefeito do Rio de Janeiro, o problema é de vocês, é um problema pessoal, ele é o prefeito do Rio de Janeiro, foi eleito por maioria, então, sustentemos isso, com todas as vicissitudes, todas as complexidades dessa questão. Lutemos por direitos diferentes ou por direitos importantes ou por direitos fundamentais, critiquemos, façamos a oposição, mas é um fato, não podemos combater aquilo que foi, não podemos querer, por exemplo, porque não gostamos do prefeito, fazer um impeachment do prefeito só porque eu não vou com a cara dele, não é, gente? Não pode isso, está errado, não é? Aliás, isso aconteceu no Brasil, foi tão interessante, tão interessante, não vou com a cara do sujeito, aliás, é muito interessante isso também, fazendo um parêntese, porque ia-se muito com a cara, por exemplo, da presidenta Dilma Rousseff, não sei se vocês lembram quando ela tinha 80% de aprovação no seu primeiro governo, vocês lembram dessa fase? Eu, que sou uma pessoa muito crítica, sempre achei o governo da presidenta Dilma Rousseff um governo cheio de problemas, porque eu acho muito ruim o programa neoliberal, acho precário, não gosto pessoalmente, mas vejo também problemas muito objetivos na construção do neoliberalismo, sobre o qual a gente pode conversar bastante. E eu criticava muito aquele governo, e ficava sempre muito espantada com a aprovação que aquele governo tinha por parte da população. E fiquei observando como essa aprovação foi caindo sem que ela tivesse feito nada de diferente. Ou seja, a aprovação é uma categoria usada, digamos, na política para compreender o grau de aceitabilidade de uma pessoa no governo. O presidente golpista Michel Temer, por exemplo, Michel Temer tem atualmente, segundo consta, cerca de 5% de aprovação. Ou seja, 95% das pessoas é contra o governo atual do Brasil. É curioso como esse governo, ainda que esteja periclitante, como dizem alguns, é curioso como esse governo se sustenta. Aliás, falando assim, estou brincando com vocês. Vocês sabem muito bem como esse governo tem se sustentado. Então, mais curioso ainda é como se inventou a aprovação de Dilma Rousseff, por exemplo, na presidência, diante de um governo que tinha uma tremenda precariedade e como isso foi sendo desconstruído. E essa desconstrução foi produzida por meio dos meios de comunicação de massa, do que a gente chama de mídia. Os meios de comunicação de massa, gente, isso também abrindo um parêntese dentro do parêntese, os meios de comunicação de massa, eles funcionam como próteses de conhecimento na sociedade atual. eu escrevi um livro há vários anos atrás que chama Olho de Vidro, a televisão e o estado de exceção da imagem, para falar justamente dessa prótese de conhecimento, prótese de pensamento que substitui a nossa função mental. Não precisa mais você refletir quando você está diante da televisão. Mas isso que eu estou falando da televisão é apenas metonímia daquilo tudo que acontece nos meios de comunicação de massa, porque os jornais, as redes sociais, há ali uma produção hegemônica, digamos assim, uma produção de discurso hegemônica que faz, que funciona para a gente como se nós estivéssemos diante de uma verdade. Aquilo que eu penso, aquilo que eu discuto, aquilo que eu leio, aquilo que eu analiso, perde o seu caráter de verdade em nome daquilo que é mostrado na televisão. Vocês todos hoje sabem a importância de acompanhar as mídias alternativas, de olhar o que as pessoas estão fazendo fora da chamada mídia hegemônica, porque a mídia hegemônica é também um tipo de poder instituído. E o que é o poder? O poder é aquilo que, é a máquina, é o dispositivo que faz sustentar a si mesmo a qualquer custo. Então, o poder executivo, legislativo, judiciário e midiático e corporativo, nada mais faz do que tentar se sustentar sempre no mesmo lugar. E, óbvio, que o poder midiático, dentro desse contexto todo, é um que domina as formas de produção discursivas que são vendidas para a população. E são vendidas, não são doadas. São vendidas. Porque o capitalismo lida com o nosso tempo, não só com o nosso dinheiro, que, aliás, a gente não tem, cada vez menos, mas lida também capitalizando o nosso tempo. E o nosso tempo é roubado, por exemplo, diante da televisão ou diante das redes sociais. Não sei, dando um exemplo ainda mais concreto, não sei quantas horas por dia vocês trabalham por Mark Zuckerberg. É isso, gente. A gente trabalha para as redes sociais. É tempo de trabalho, um trabalho que não parece trabalho, não é curioso isso, parece que você está se divertindo e aquilo, na verdade, é um trabalhão. Se vocês vêm para a universidade assistir aula, tem um caráter da aula que é trabalho. O professor, parece que ele não está fazendo nada, o povo olha desse jeito. O professor está trabalhando muito, trabalhando fisicamente. Falar é um trabalho físico, é concreto. Então, estudar, ler livros, quantas horas vocês demoram estudando? Pare e pensa. Quantas coisas vocês descobrem quando vocês leem? Então, vão pensar nesse caráter também de capitalização do tempo. E se o tempo é dinheiro, como se diz no capitalismo, o que os caras, digamos, donos das grandes corporações querem fazer com o meu tempo? Se eu estudo, o tempo é meu. O trabalho não é alienado. Mas se eu fico lá distraindo os outros no Facebook ou fazendo nada, me esvaziando, me enchendo de vazio, eu estou alienando o meu tempo no sentido também de um trabalho. Trabalho no sentido, evidentemente, daquilo que a gente faz, do meu fazer. É bom a gente refletir nessa linha para que a gente possa, a meu ver, isso é o que a gente consegue, devolver a gente para a gente mesmo. porque estamos todos alienados diante das redes sociais, diante dos computadores, diante das televisões, diante dos jornais que mentem, que raramente falam a verdade. A verdade, aliás, é outra dessas categorias para a gente discutir o resto da vida porque as verdades são inventadas por repetições. Então, onde está a verdade? Ou qual é a verdade? No fundo, no fundo, nós deveríamos questionar sempre aquilo que é colocado como sendo verdadeiro e nos posicionarmos numa posição reflexiva. Voltando, então, à relação entre ética e política, e voltando àquele livro que eu ia contar para vocês, que eu elaborei lá uma pequena teoria ética, eu coloquei o seguinte nesse livro chamado Filosofia Prática, que a gente precisa voltar para a reflexão sobre ética, porque a ética é gerativa da política. Tem nas ciências sociais, na ciência política, na antropologia, uma grande crítica à questão da ética, como se a ética nos livrasse da política. Ao contrário, a meu ver, é absolutamente urgente que a gente volte, que nós voltemos todos para a reflexão sobre ética, porque a reflexão sobre ética é a que gera de maneira consistente uma outra política. E aí, o que é a ética? Se vocês forem um pensador tipo Foucault, por exemplo, na última fase da vida dele, vocês estudaram um pouco do Foucault? Na última fase da vida dele, ele só falou de ética. O que é ética? Ética é forma de subjetivação. O que está em jogo hoje em dia na nossa vida? Está em jogo a nossa própria autoformação, a nossa própria autoconstrução. O Foucault ficou preocupado com isso. Vários outros pensadores, assim, todos, as feministas, os não feministas, os filósofos tradicionais, os críticos, todo mundo se preocupou com a questão da formação da subjetividade, que é o que vocês vêm fazer, por exemplo, numa universidade. Vocês vêm se formar, mas vocês vêm também se formar como pessoas. Vocês não vão apenas se formar tecnicamente, ainda que isso seja absolutamente importante e necessário na nossa sociedade. Vocês também vão se formar como cidadãos, como pessoas. A cidadania de vocês vai ser formada na intimidade da subjetividade, naquilo que é o mais singular e o mais próprio de cada um. Ao mesmo tempo, nós não podemos nos iludir que esse mais singular, mais individual, mais próprio de cada um esteja desconectado daquilo que é feito também com os outros. Então, a gente pode falar hoje em dia das formas de subjetivação, dos implementos, dos dispositivos, que é um termo, aliás, usado pelo Foucault, ou dos aparelhos, que é um termo usado por outros filósofos, tipo o Willen Flusser, que foi um cara muito interessante que esteve aqui no Brasil. Então, nós vivemos envolvidos com maquinarias, com aparelhos, com aparatos, com implementos, com dispositivos que vão nos ensinando a ser quem a gente é. E todos esses aparelhos, todos esses dispositivos lidam com formas teóricas e práticas, com formas discursivas e concretas que nos orientam nessa ou naquela direção. Então, eu acho, gente, que se nós não pensarmos nisso, e se a gente não pensar nessa conjuntura que é maior, que diz respeito às condições nas quais, às condições históricas, antropológicas, tecnológicas, nas quais a gente pensa e nas quais a gente age, não vai adiantar a gente falar de política. Entendem isso? Então, para a gente ser um ser ético e político na nossa cultura, a gente tem que pensar também no que as tecnologias estão fazendo conosco. No que significa, por exemplo, ficar o dia inteiro na frente do Facebook ou ler um livro. O livro nos subjetiva de um jeito completamente diferente do que passar o dia inteiro lá no WhatsApp ou olhando foto no Instagram. Não sei se vocês viram uma pesquisa que saiu esses dias falando dessas redes sociais, aliás, eu acompanho muito essas pesquisas porque também fico pesquisando nessa linha, tentando fazer uma filosofia da cultura brasileira, mas eu vi uma pesquisa, que não fui eu que fiz, que eu achei impressionante, que é uma pesquisa sobre o uso das redes pelos jovens e dessas redes todas, qual é a pior de todas? Aquela que deixa a pessoa mais viciada e mais ágrafa, ou seja, menos relacionada com a linguagem falada, o Instagram. Quantas horas vocês são capazes de ficar no Instagram postando foto e olhando foto e pondo um coraçãozinho? Horas, mas muitas horas. Vocês já são uma geração, os estudantes são, gente, vocês têm que se ligar nisso. Eu tenho 47 anos, eu tive meu primeiro computador quando eu tinha 21. Eu, claro, curto muito computador, redes sociais, toda essa parafernália, uso computador todo dia, e eu sei, mas eu consigo enxergar quando o computador está me atrapalhando, por exemplo, para escrever meus livros, eu desligo a internet da minha casa. Senão, qualquer dificuldade na hora de organizar o raciocínio, que vocês devem enfrentar quando vocês estão estudando, qualquer dificuldade de organizar o raciocínio, eu vou dar uma relaxadinha lá no Facebook, no Twitter, não sei onde, não é? Então, eu estou falando isso para que vocês se liguem no fato de que vocês são a geração pesquisada, vocês também devem acompanhar esse tipo de pesquisa, como sendo a geração viciada em internet. Não bastasse os vícios nas drogas ilícitas, tem ainda os vícios nas drogas lícitas. E não bastasse o vício nessas drogas que são substâncias, maconhas, cigarro, crack, cocaína, êxtase, sei lá qual, mas bala e doce que a galera usa, álcool, bem lembrado, chocolate, coca-cola, os lícitos e os ilícitos todos aí no nível dessas substâncias que entram pela sua boca ou pelas suas veias. Tem também essas drogas que são substanciais, essas experiências que provocam vícios, o sexo, a televisão, a internet. E a galera de colégio, a galera de universidade, o povo jovem que tem menos de 30 anos, vocês são altamente viciados no sentido de viver relações repetitivas e compulsivas e aquelas relações sem as quais, com os computadores, por exemplo, sem as quais parece que a gente não vai mais existir. Você começa a ser transferido e nesse sentido é que a internet funciona também, olha aí o que eu vou falar, vocês podem pichar nas ruas, prótese de existência. é como se eu passasse a existir porque eu sou um perfil no Facebook ou porque eu tenho uma relação ou porque eu estou incluído num grupo de WhatsApp, que é um lugar onde as pessoas regrediram, 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 regrediram na linguagem. Vocês podem notar, tem muita gente que no WhatsApp só faz grunhido e a comunicação dá toda errada. Quanta briga que a gente tem no WhatsApp se a gente começa a querer fazer aquilo funcionar como uma linguagem séria? Não é sério. Isso é super grave, gente. É muito grave. Se vocês quiserem ficar espertos em todos os níveis, prestem atenção no que é feito com a linguagem. A linguagem, não apenas dos discursos prontos, o discurso do padre, do pastor, do político, ou do professor, ou do cara que apresenta o Jornal Nacional, prestem atenção também nessa linguagem que transita entre vocês e como vocês mesmos estão envolvidos em processos de manipulação e de deturpação da própria linguagem e como esses gadgets e esses aplicativos e essa parada toda funcionam para fazer a gente regredir também na nossa forma mais complexa de elaborar a linguagem. Vocês não precisam concordar com essas coisas que eu estou falando. Eu sou apenas uma professora de filosofia, tenho uma vantagem radical de você ser professor de filosofia, que é assim, que nem o Sócrates. A ironia do Sócrates não era ele dizer eu sei que nada sei, isso aí é bobagem. O que importava é que ele falava as coisas que ele falava e depois ele ia embora. Isso é que é a ironia. É verdade. Vocês vão ouvir o que eu tenho para falar. Estou falando coisas que eu acho, que eu penso, que pode ser, que me deixam desconfiada e tal, mas eu não sou pastora, não abri uma igreja, não sou política, não estou pedindo voto. Eu estou falando isso só para que vocês fiquem com uma pulga atrás da orelha em relação a todos os processos de linguagem em relação aos quais vocês vivem. O meu prazer e o meu dever como professora de filosofia é apenas, vamos dizer assim, para usar uma metáfora bem simples, abrir os olhos, produzir mais abertura, fazer com que as pessoas pensem. E a dúvida é o mecanismo por meio do qual as pessoas conseguem pensar. Então, um pingo de desconfiança que pode nos levar a ter um pouco mais de cuidado com esses mecanismos é uma coisa boa de se ter na vida. Bom, a gente tem ainda um tempinho para falar. Vou falar mais uns 10, 15 minutos e depois vou passar a palavra para vocês que eu acho que fica legal. Bom, aí, olha o que aconteceu comigo. Eu sou uma professora de filosofia que gosto de escrever e há muito tempo, desde que eu comecei a minha vida, eu me esforço por escrever. Então, eu fico escrevendo. Sempre gosto de escrever livros porque acho também que é importante a gente, sei lá, como professor e como escritora, eu acho que é importante a gente constituir uma obra. A obra, quando a gente pensa assim, tem a obra do Aristóteles, da Simone de Beauvoir, a obra da Judith Butler, a obra do Achille Mbembe, sei lá, a obra do Oswald de Andrade. É legal pensar que existem essas obras, que a gente pode estudar essas obras e que essas obras, elas falam, claro, do pensamento de um sujeito, da pesquisa de uma pessoa lá, mas elas também falam do espírito de uma época. Então, você vai ler Oswald de Andrade, você fica pensando como é que esse sujeito pensava na primeira... Como é que alguém pensava e elaborava uma filosofia da cultura brasileira na primeira metade do século XX. Se você vai ler a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, ou a mãe dela, que era uma feminista chamada Mary Wallstonecraft, lá no final do século XVIII, também você vai ver como será que pensava, que vivia, que sentia aquela pessoa que escrevia naquela época. Só para dar uns exemplos absolutamente fortuitos. Mas cada obra é também o registro de uma época. Quando a gente está pensando, o pensamento não é abstrato. Quem pensa, pensa encarnado no seu tempo. Você vai ler a obra de um filósofo ou de um escritor ou de um poeta e você vai ver como se elaborava a linguagem naquele período. E eu estou falando isso porque eu gosto muito de escrever e fico preocupada sempre em escrever livros. Livros para constituir uma obra. E faz vários anos que eu venho escrevendo vários livros. Um livro atrás do outro, assim, um livro vai levando ao outro. Mas teve um livro muito marcante para mim, e acho que marcante para muita gente porque ele foi um livro muito lido, que é um livro, talvez até algum de vocês aqui tenha lido, que é um livro que chama Como Conversar com o Fascista. E ele é um livro que tem um título muito chamativo, simples, um título até esquisito. O meu editor, por exemplo, não queria que colocasse esse título porque ele achou que era muito pesado, muito forte. Mas esse é o título Plano B, porque antes tinha um outro título que era A Arte de Escrever para Idiotas. Que aí eu não coloquei porque o meu editor mesmo disse assim, que tinha um filósofo lá que editava na mesma editora que eu, que tinha o monopólio da palavra idiota, que só os livros dele podiam sair com a palavra idiota. Eu fiquei preocupada porque Dostoiévski, no século XIX, escreveu um livro chamado O Idiota. Não sei se vocês leram. Então, pensei, qualquer escritor poderia usar. Mas, enfim, já que não pode ser, se eu disse, então vamos publicar o livro com o título Como Conversar com o Fascista. Bom, de onde saiu essa coisa e qual é a questão que está em jogo aí? Está em jogo aí uma questão ética e uma questão política. Eu sou gaúcha do sul do país. Não sei se vocês conhecem o sul do país. O sul do país tem algumas características. É um lugar muito legal, tem muita coisa legal. mas tem algumas características que eu conheço muito bem até porque nasci lá, me criei lá e convivo com as pessoas de lá. O sul do Brasil é muito branco e tem um preconceito racial muito pesado. Então, por exemplo, eu tenho esses cabelos crespos e na minha família eu sempre fui tratada como a adotiva, talvez até eu seja, mas nunca ninguém me contou direito. Não, até depois que eu cresci, porque no começo tinha um trauma, era aquela coisa de criança, depois fiquei pensando assim, mas até que é bom não ser parente dessa gente. Mas, enfim, aí era aquela gente loira de olho azul e eu era a negra, a brasileira. Era muito engraçado. Serra Gaúcha, a gente tem umas coisas do século XIX. Aliás, o Brasil todo está voltando para o século XIX. Podem se ligar. Bom, aí eu fui para um jantar de Natal daqueles que a gente vai, que é uma obrigação, muitas vezes. Eu acho um nome muito difícil, acho sempre complicado. lá fui eu para o tal jantar de Natal. E as pessoas naquela época, isso era virada de 2014 para 2015, eu não sei se vocês notaram que depois de 2013, daquelas famosas jornadas de junho, por muitos motivos, as pessoas começaram a expor com mais veemência os seus preconceitos. Eu acho que os preconceitos já existiam antes. No entanto, produziu-se uma mutação cultural importantíssima entre nós, aliás, várias. E uma delas é a autorização para desrespeitar o outro e discursar do ponto de vista dos preconceitos. Então, o discurso preconceituoso virou como um capital entre nós. Não sei se vocês notaram. Aquelas pessoas, por exemplo, que não têm existência política, aquelas pessoas que nunca contaram. Eu, sei lá, qualquer cidadão aí, qualquer um de nós que nunca teve lugar para falar, nunca publicou nada. Um cidadão comum, um trabalhador qualquer, um funcionário, qualquer pessoa. A dona de casa, muitas vezes, que também não tinha lugar para se expressar. De repente, vêm as redes sociais e as pessoas todas se autorizam a serem sujeitos do discurso preconceituoso. cresceu entre nós de um jeito avassalador o discurso de ódio. Notaram? E o discurso de ódio é um discurso de preconceito acirrado que causou, essa é a mutação, uma estranha capitalização para os sujeitos que operam, que são, enfim, os agentes do discurso de ódio. Então, aquela pessoa que não tinha importância nenhuma, de repente, fica superimportante, arranja na internet um capital humano esquisitíssimo, que são os seguidores, os amigos, todos tratados como mercadoria digital. E imagina ser amigo de Facebook, é uma deturpação do sentido da amizade, que é uma coisa superimportante, que é uma categoria ética das mais fundamentais. Então, será que a gente consegue ser amigo mesmo de alguém fora da vida digital, na vida analógica? Essa é uma boa questão. Bom, então, as pessoas começaram a se autorizar a realizar esse discurso de ódio e perceberam que elas se tornavam importantes. Imagina aquela pessoa ultra Zé Mané da vida que ninguém nunca deu bola para ela e, de repente, ela recebe likes porque está falando merda. é um capital digital. E falar merda é uma categoria de altíssima epistemologia acadêmica. Tem um cara que escreveu um livro que eu gosto muito de citar, até esse meu livro que chama Ridículo Político. Eu falo muito desse pequeno livro, um artigo que virou um livro de um cara chamado Harry Frankfurt, que é um professor emérito daqueles americanos que usam uma gravatinha, sabe? sério, velhinho todo, escreveu um livro chamado On Bullshit. Olha que genial. Então, aí eu fiquei achando que esse cara tem algo a dizer porque ele não está falando merda, ele está discutindo o que significa falar merda hoje. Está cheio de estrelóides, de asteroides na internet que falam merda o tempo inteiro. Gente que até se diz intelectual, que se diz filósofo. Tem cada um assim que você fica em estado de estarrecimento e perplexidade para sempre que você não acredita que seja possível. O que é o falar merda? Diz o Harry Frankfurt. É falar, 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 sem nenhuma preocupação de estar dizendo alguma coisa que tenha sentido, que possa ser verdadeiro, que vá ajudar os outros, que vá ser uma crítica bacana capaz de melhorar as condições de vida na sociedade. Falar merda é falar por falar para se capitalizar diante da bosta que se falou. Bosta é mais feio, não é? Mas, gente, tudo isso pode ser objeto de análise filosófica. Isso é que é legal. Você pode fazer filosofia questionando as epistemologias e o falar merda é uma epistemologia. Isso que é interessante. Então, isso virou um capital. isso virou um capital para o cidadão que se fascistiza e virou também um capital para o político que, ao se fascistizar na cena pública, se enche de votos. Então, no Como Conversar com o Fascista, eu estava preocupada com a esfera da vida privada. Vai para um jantar de Natal, as pessoas falam tanto preconceito, aquelas pessoas que você amava, seu pai, seu irmão, seu primo, seu tio, sua tia, sua irmã, sua mãe, enfim, todo mundo falando coisas tão feias sobre os outros. Você fica assim, nossa, meu Deus, será que para continuar sendo amigo deles eu vou ter que falar tudo isso também que eu acho horrível? Será que para poder fazer parte dessa família eu também vou ter que virar uma pessoa que não respeita mais a condição humana? Será que eu vou ter que virar um ogro defensor de racistas, machistas, homofóbicos? Nossa, que horror, né? Eu fiquei muito preocupada. E aí fiquei tentando analisar também por que as pessoas faziam isso e fui percebendo que essas pessoas, mesmo aquelas que têm uma boa profissão, que têm boa remuneração, que tiveram uma excelente formação, que estudaram nas melhores universidades, muitas vezes fazem isso. Porque, no fundo, por trás dessa fascistização, existe também uma profunda fragilidade subjetiva. No Brasil, isso é uma característica dos brasileiros, que, aliás, em tudo se assemelha as comunidades pré-fascistas da Alemanha, da Itália, no começo do século XX. Uma característica nossa é que a gente faz muito esforço, a gente estuda demais, e lá pelas tantas a gente começa a acreditar que tudo aquilo que nos aconteceu é puro esforço nosso, mérito nosso, como se não existisse, como se não existissem jogos de poder e de forças que transcendem a nossa chance de pensar no que nos aconteceu. Quer dizer, nós somos muito mais o fruto de vários acasos do que simplesmente dos nossos esforços. Então, isso é bom da gente pensar. Mas, por exemplo, a ideologia da meritocracia, que hoje está muito em voga no Brasil, serve também para as pessoas acreditarem que tudo só dependia delas e que elas nunca alegam meritocracia quando elas fracassam na vida. É engraçado isso, se eu venci, eu digo que foi mérito meu, se eu perdi. Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Será que a gente não vence junto e não perde junto? O que é o neoliberalismo? Aliás, é uma sociedade que produz já a lógica dos vencedores e dos vencidos. Podem saber, não é bom ser neoliberal, não é bom defender o neoliberalismo porque vai ter uns que vão vencer e outros que vão perder, porque essa é a lógica de disputa, de competição, não é uma lógica de colaboração uns com os outros e muito menos de construção de um projeto de país comum para todas as pessoas que são cidadãs no mesmo espaço partilhado. Então, não se prevê, nesse contexto do neoliberalismo, por exemplo, direitos assegurados. Aliás, a gente está vivendo uma onda neoliberal bem pesada aqui no Brasil, não é a primeira e nem vai ser a última e não sei o que vai acontecer conosco. Nós vamos ter que ser muito responsáveis, muito éticos, muito... Vamos ter que fazer um exercício de cidadania incansável para que nós não sejamos devorados por essa economia política ideológica que é o neoliberalismo, para que haja espaço para todas as pessoas, para que a sociedade possa se produzir, se autoproduzir numa linha de direitos humanos, de direitos fundamentais assegurados, uma sociedade com um estado mínimo de bem-estar social, até. A gente vai ter que pensar muito nisso, vamos ter que juntar muitas forças. Mas, enfim, lá, voltando à história do livro, no Como Conversar com o Fascista, eu estava muito preocupada com isso, de tentar entender o que ia acontecer com a nossa própria subjetividade. Isso foi o resultado também de outra reflexão que eu tinha feito naquele Filosofia Prática, que era um livro em que eu tentava colocar as pessoas dentro do clima da ética. Quais eram as perguntas que, a meu ver, eu forjei três perguntas que eu acreditei que pudessem nos colocar dentro da reflexão sobre ética. Uma pergunta é como me torno quem eu sou, a outra pergunta é o que estamos fazendo uns com os outros, e a terceira pergunta é como viver junto. Perguntas muito práticas. Como eu me torno quem eu sou? Essa pergunta, o sujeito da personalidade autoritária, que é o fascista, não se faz. Ele não se faz. Até porque ele já vem para o mundo, ele já está aí na nossa frente com tudo pronto. Ele acha que sabe tudo. Ele tem um sistema paranoico e explicativo do mundo previamente estabelecido. E aí ele só aplica esse sistema paranoico nas outras pessoas. Isso é um negócio aterrador. Nós convivemos com paranoicos o dia inteiro. E hoje, no Brasil, eles têm adquirido cada vez mais poder. Aliás, sempre eles adquirem muito poder nas instituições. O pai paranoico, a mãe paranoica, o chefe paranoico, o diretor, o presidente paranoico, o deputado paranoico, o juiz paranoico, está cheio de gente paranoica no poder. porque o paranoico procura o poder. Porque o paranoico precisa se colocar no lugar de poder porque ele é muito, mas muito, mas muito frágil. Ele não gosta de relações horizontais, ele não gosta de democracia. Todos os ditadores do mundo, gente, que vocês puderem imaginar, foram paranoicos. Hoje você citou tantos presidentes brasileiros, todos eles seriam figuras, digamos, personagens dessa onda paranoica. até os mais interessantes. Aliás, dos que você citou não tinha nenhum interessante, falando sério. Muito curioso, aliás, isso que você levantou. Essa república dos golpes, a república dos vices, o Brasil sendo essa república onde a questão política sempre é obscura para os cidadãos, para a população, e sempre fica também previamente resolvida entre elites, oligarquias, políticas, que definem o modo de pensar da população usando esse braço protético que é os meios de comunicação de massa, sobretudo a televisão. Isso, enfim, mudam os nomes, nem tanto, continua sempre a mesma estrutura, como se o Brasil tivesse sido feito para isso. E o que não é nada absurdo de se dizer, considerando que nós somos um país muito jovem, um país que foi inventado como uma colônia e o esforço de nos descolonizarmos tem que ser um esforço também diário e não vai ser fácil a gente se descolonizar, acho que vocês também têm essa perspectiva, enquanto a gente não fizer uma autocrítica radical da nossa história e de como essa história veio desembocar nesse presente. como diz o Foucault, a gente tem que fazer uma história do presente, porque o presente é simplesmente a repetição genealógica do passado, é como se a gente continuasse vivendo o mesmo tipo de processo que nós vivemos ao longo da história. Então, isso já se tornou constitutivo do Brasil e nós precisamos alterar isso. E, para alterar isso, a gente vai ter que entrar mesmo com a cara e a coragem no jogo político, que é o jogo da cidadania. esse é o elemento que, digamos, está faltando entrar para vencer esse jogo de linguagem que é o jogo político. Para fechar, e aí vocês podem fazer as perguntas de vocês, aí eu escrevi um outro livro que se chama Ridículo Político. Comecei a escrever quando se lançou... Aliás, no meio do Como Conversar com Fascista, eu já estava preocupada com isso. Uma das mutações vividas na nossa cultura política é essa mutação que eu chamei, então, de Ridículo Político. O que é o Ridículo Político? Vocês gostam de ser ridículos? Não, né? Se eu chamar vocês de ridículos, vocês vão ficar putos comigo. Aliás, se vocês me chamarem de ridículo, eu também vou ficar puta. Onde já se viu? Ninguém quer ser ridículo. O que é ridículo? Ridículo é aquele que se tornou, que caiu num lugar e se tornou objeto do ridículo. A gente fala fulano caiu no ridículo. O que é o Ridículo Político? É essa mutação. Ninguém quer ser ridículo. Quando você cai no ridículo, você que é um cidadão normal, você morre de vergonha, você se esconde. Tem gente que, sei lá, se mata, tem gente que vai embora. Eu conheço uma mulher que caiu no ridículo, uma coisa horrorosa. Aliás, o ex-marido dela colocou ela numa situação de tal ridículo público aqui no Brasil que, desde que isso aconteceu, ela mora na Inglaterra e rompeu a relação com todos os amigos. de tanto que ela ficou com vergonha. Então, numa situação ridícula na qual a gente não quer cair, por isso que a gente se cuida, bota uma roupinha legal, não fala certas coisas, a gente não publica nas redes sociais certas coisas, todo mundo assim tentando ser razoável, ficar bem na foto, não é verdade? Então, esse é o esforço que a gente faz. Na cultura política, no entanto, várias vezes, a gente tem observado, eu fui observando, vocês também devem ter visto, todo mundo viu, eu só resolvi escrever um livro em relação àquilo que todo mundo percebeu. tem certas cenas, certas situações que causam em nós, cidadãos, uma sensação esquisitíssima de vergonha alheia. Nós só sentimos vergonha alheia diante de uma pessoa que ela mesma não sente vergonha. Já notaram? Quando uma pessoa sente vergonha numa situação em que ela foi ridicularizada, qual é a nossa atitude em relação a essa pessoa? Empatia e compaixão. A gente fica com pena daquela pessoa. E a pena significa solidariedade, significa que a gente conseguiu sentir a dor da outra pessoa. E aquilo também nos constrange e a gente preferia que ela não tivesse caído naquela situação. Então, a gente até ajuda a pessoa. Na vergonha alheia, a gente percebe que a pessoa que foi objeto do ridículo não está nem aí e a gente sente alguma coisa que ela deveria ter sentido, mas não sentiu. Já notaram? Na política está cheio. Por exemplo, 17 de abril de 2016, o dia da votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Vocês lembram? É um baita exemplo de cena do ridículo político. Fica todo mundo estarrecido diante da televisão vendo aqueles caras votando e falando minha mãe, meu pai, meu filho, meu cachorro e Deus. Tinha duas, três, quatro exceções. Vocês lembram daquela deputada que falou meu marido, meu filho, no dia seguinte o marido foi preso? Contra a corrupção, uma baita corrupta. Quer dizer, cenas desse tipo há. Muitas. Teve no... Durante o tempo que eu estava escrevendo o livro, teve a eleição para o pleito municipal no Brasil e teve vários prefeitos que entregaram a chave da cidade a Deus. Não sei se vocês viram. Também entra em uma coisa meio esquisita que você pensa assim, se eu fosse prefeito, acho que eu não fazia isso. Não, né? Você pode até ser uma pessoa mais simples, pode ser uma pessoa até que, sei lá, tem até uma religião e você pensa no seu Deus. Eu não ia fazer isso com o meu Deus, entregar uma chave para o meu Deus. Por quê? Dá uma sensação esquisita de alguma coisa que está meio fora de lugar. Você fica pensando o que será que os outros vão pensar? E aí, a gente pode levantar muitos exemplos, muitos exemplos, que são exemplos que envolvem o nosso constrangimento e, no entanto, implicam uma falta absoluta de constrangimento de quem faz. Por quê? E aí que vem o ponto da mutação. De repente, esses sujeitos se tornaram extremamente poderosos, esses políticos, eles capitalizam, eles se tornam poderosos, eles conseguem mais votos ainda do que jamais conseguiriam, porque fazem essas coisas. Um deputado homofóbico, por exemplo, vai lá e faz um discurso homofóbico louquíssimo. ele fica assim com uma cara de bufão. A gente pensa, nossa, esse cara é do mal, né? Mas, ao mesmo tempo, o cara faz uma coisa inteligente, que é fala mal dos gays ou dos homossexuais, fala umas barbaridades, assim, você fica com uma sensação ruim. Depois, ele vai lá e tira uma foto com o gay e começa a ser apoiado, por exemplo, pelas pessoas gays. Aí, ele também cria um negócio interessantíssimo, que é uma confusão capaz de mantê-lo nesse lugar ridículo, justamente porque ninguém leva a sério nem mesmo aqueles contra quem ele faz o seu discurso. Isso também é da ordem do ridículo político. O que é o ridículo político? É uma categoria de análise entre a relação que se dá no campo da estética com o campo da política. A manipulação da imagem. Eu falo uma grandissíssima merda preconceituosa, homofóbica, estupradora, sei lá o quê. Depois, eu tiro uma foto e faço uma brincadeirinha. E deixo todo mundo pensando que ele não estava falando sério. A questão do ridículo político tem a ver justamente com isso, com o fato de que nós aprendemos didaticamente, historicamente, que a gente foi conduzido a isso, a não levar a sério as questões de política. Como que Trump se elegeu nos Estados Unidos? Enquanto todo mundo estava falando a sério de política, se preocupando com um monte de assuntos, com o feminismo ou não da Hillary Clinton, com o ex-presidente negro ou pós-racial, que é o Obama, discutindo um monte de questões interessantes, Trump ia falando todas as merdas do mundo e, comendo pelas beiradas, chegou onde chegou. Berlusconi, antes, na Itália, que é uma vergonha, Berlusconi sempre. Aliás, dá para a gente dizer que o ridículo político é a discussão sobre a berlusconização da política. Aqui no Brasil, é a trumpização, a bolsonarificação da política, a dorificação da política. No Brasil, está cheio de exemplos interessantíssimos. E todos esses caras, eles vão crescendo, enquanto a gente está preocupado com o sério, eles praticam um tipo de populismo que leva todo mundo, leva esses caras muito longe, sem que a gente perceba e sem que a gente possa fazer nada contra. No extremo do ridículo político, o personagem, o agente da cena, ele se torna cínico. Então, para que serve? O que é o cinismo? É uma questão estética também, é um mascaramento da verdade. O cínico é aquela pessoa que fala uma mentira deslavada ou uma verdade absoluta, mas absolutamente insuportável, na frente de alguém e transforma o outro num otário completo. O outro não tem o que fazer diante do discurso cínico. Aqui no Brasil, também nessa eleição para prefeito, vocês viram vários prefeitos que se elegeram. Isso não é só no Brasil, no mundo rola muito isso. Os caras se elegem dizendo eu não sou político. Aí, o cara está lá. Filiado num partido político. Fazendo uma campanha política. Fazendo um discurso político. Tudo isso dizendo que não é político. Nós, cidadãos, se não quisermos ser os otários do cínico, porque tem aí um círculo cínico que está se desenvolvendo, nós temos que perguntar a esse cidadão, candidato, o prefeito e tal. O que ele é? Um ornitorrinco. Podemos perguntar também se o senhor é um unicórnio? Se o senhor não é político, o que o senhor é? Gente, uma pessoa que está fazendo campanha política é o quê? Desculpa, eu não consigo não fazer essa pergunta e não consigo ficar perplexa com o que vem por aí na frente de resposta. Como é que eu posso... Agora, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma fala. Eu estou falando com vocês. eu estou preocupada em fazer com que vocês pensem. Assim, eu não estou fazendo comida. Não estou, né, gente? Eu não estou fazendo a unha. Quer dizer, eu não posso dizer agora que eu não sou professora. Eu não posso dizer agora que eu não sou filósofa. Eu não posso dizer isso. Eu posso até ser cozinheira em outro lugar, motorista de ônibus, sei lá. Mas aqui, nesse momento, nesse instante, inclusive, por definição, por profissão, eu sou uma professora e estou falando. eu não posso dizer para vocês que eu estou em silêncio. Se eu disser, gente, eu estou em silêncio, fiquei em silêncio até agora. Eu estarei mistificando, eu estarei brincando com vocês com o objetivo de mistificar, de criar algum tipo de confusão mental em vocês para que vocês saiam muito perturbados diante daquilo que eu coloquei. Então, acho que essas são questões para a gente enfrentar. E, fechando de vez, esse texto do ridículo político, eu resolvi colocar em cena, eu resolvi escrever esse livro para curar também a minha própria perplexidade, para tentar entender até onde que a gente pode ir com isso e o que vai ser feito da nossa linguagem e o que vai ser feito da política através da manipulação da nossa linguagem. E pensei isso não apenas tendo em vista o ridículo político dos políticos profissionais, burocratas, estatais, mas pensando também na ordem da cidadania, porque nós, cidadãos, também estamos caindo nisso. Na hora em que a gente para de se preocupar com o que os outros pensam, não no sentido de como eles vão me julgar, mas no sentido de o que está sendo pensado, será que aquilo que se pensa, será que as mentalidades estão num bom caminho para gerar um esclarecimento e um maior discernimento sobre a nossa vida em comum? Eu me preocupo com isso. Me preocupo muito que as pessoas possam discernir melhor, que elas possam compreender melhor, que elas possam elaborar melhor o seu próprio pensamento, a sua própria reflexão. Porque se a gente não fizer isso por conta própria também, se eu não pensar no modo como eu penso, se eu não me ocupar com o meu próprio trabalho de linguagem, vai ter alguém que vai estar se preocupando. pastores, publicitários, marqueteiros, políticos, donos dos meios de produção da comunicação e da informação, que em tudo querem capturar a nossa subjetividade. Subjetividade é um termo contemporâneo para uma palavra muito antiga que as mães e avós e bisavós de vocês usavam e que já funcionava muito bem, que era a palavra alma. O que está em jogo hoje é a captura da nossa alma, que é o que nos define, que é o que faz sentido para nós e que é aquilo que a gente vai ter sempre até a hora da nossa morte e para quem acredita em Deus até depois. Então, vamos recuperar a nossa alma, vamos tentar nos devolver para a gente mesmo e essa devolução só é possível se a gente pensar muito, refletir muito e se preocupar muito com o que está sendo pensado. Então, muito obrigada. Agora vocês podem falar. Vou tomar uma agulha. professora, tem duas questões que eu gostaria de abordar e depois fazer uma pergunta final, que é, você falou do poder e o poder é uma das coisas que mais evidentemente tem lutado para manter o status quo. Há uma teoria de que o poder estaria perdendo seu suporte, então ele agora está desesperado e o poder sempre foi financeiro e você citou várias linhas de poder que são financeiros, mas eu gostaria de lembrar um também que é o poder cultural, o poder das universidades, por exemplo, que não tem o dinheiro, mas tem o conhecimento e se posicionam numa situação de poder, de comando e de orientação. Outra coisa que eu gostaria de colocar assim, existem sempre dois lados da moeda, e com relação ao poder, a tecnologia, a mídia, a informática, todas essas coisas que são normalmente muito valorizadas pela população, mas pelo poder hegemônico, pela consciência dos que estão numa posição um pouco superior, são muito perniciosas aos jovens. mas eu gostaria de colocar o que você acha dessa questão de que a luta, a diminuição do poder que você mesma citou, que era um poder da mídia, um poder da televisão, um poder massificador, este poder foi quebrado justamente pela internet, pela Facebook, por toda a comunicação que a população consegue produzir como notícia e impedir a mídia de não citar nada mais do que aconteça no planeta, porque senão vai dar um furo jornalístico, uma barriga jornalística, ou seja, as televisões, os jornais, a mídia não vão informar uma coisa que a internet está informando. e isso provocou na realidade uma mudança radical na mídia. Hoje em dia você tem uma mídia que tem que seguir o que nós do povo, o que nós do Facebook, o que nós de todos os meios colocamos e elas têm que falar a respeito. Não dá mais para fazer como era o poder antigamente, há dez anos atrás, como você citou, em que a mídia tinha o poder total, só ela falava o que ela queria como aconteceu na ditadura. A ditadura tinha muito isso, a mídia falava e todo mundo tinha que aceitar porque ninguém mais falava o contrário. E dentro dessa estrutura de poder existe uma coisa que eu sinto e que me dói muito e que a muitas pessoas em volta dói, que é a questão do politicamente correto, que é uma visão que nos Estados Unidos aconteceu recentemente que era quase o politicamente correto dos democratas e o não politicamente correto do Trump que acabou se elegendo. E essa questão da eleição do não político é uma tendência que me parece planetária, porque lá nós tivemos isso nos Estados Unidos, isso se replicou no Brasil com o Dória em São Paulo e isso está se replicando na França, que é o grande líder mundial de todos os pensamentos modernos, com o cara que se elegeu lá hoje. já significa que você não gostou muito, mas são novas teorias, novas... Está bom, ela falou para eu andar aqui. Bom, a pergunta é como é que você vê essa situação toda? Obrigada pela sua pergunta ultracomplexa. Você falou que o poder tem dois lados, então, vamos dizer, o lado positivo e o lado negativo. Concordo com você, acho que é uma... Ainda que possa parecer um clichê, é uma boa categoria de análise também, essa duplicidade do poder. Então, um poder como positivo quer também poder como dispositivo, que é a conversa lá do Foucault. e um poder negativo, quer dizer, esse poder que, por exemplo, dá a frase o poder corrompe, que é uma frase inventada pelos donos do poder, para que o povo acredite que o poder corrompe, para que o povo não queira o poder. Como diz a Luísa Erundina, que é uma deputada muito interessante, ela fala assim, o poder é bom, porque se não fosse bom, os homens não estavam lá. Ela estava se referindo ao fato de que no Brasil 90% do parlamento nacional é dominado por homens, tem apenas 10%. Ela estava incitando, na verdade, as mulheres a se candidatarem mais, coisa que eu também acho muito essencial. Bom, então, esse poder negativo, esse poder no sentido negativo, no sentido daquilo que não se deve buscar, que não se deve ter, porque seria corruptível, corromperia a nossa natureza, acabaria com a nossa ética. isso tem que ser questionado, porque nós podemos também alegar que a falta de poder corrompe. Então, a falta de poder, tendo em vista que o que se faz no Brasil hoje, em nível institucional, nem é poder, é violência, nessa linha. Então, a violência, como diz a Anna Arendt, como destrutiva do poder. Então, a violência como sendo oposta ao poder. Aí, claro, os vários autores têm diversas visões do poder as mais complexas. No caso do Foucault, ele trata o poder nem como positivo nem como negativo. Ele diz assim, o poder é produtivo. Então, o poder pode ser algo, a união conjunta das pessoas, um contexto, assim, confuso de discursos e práticas que visa destruir alguma coisa, mas também pode visar construir alguma coisa. Isso é interessante. Na Anna Arendt, que faz essa diferença entre violência e poder, ele diz que o poder não é, a violência não é o abuso do poder, a violência é a destruição do poder. Então, por isso, por exemplo, a polícia vem na hora em que um governante não tem mais como bancar o seu poder de influenciar, de conversar, de discutir com a população. Se não tem poder, joga a polícia em cima do povo. A polícia sendo justamente esse braço violento do governo. Acho que isso é uma coisa interessante, no caso da Anna Arendt, da gente pensar mesmo, pegar essa teoria da Anna Arendt e pensar que o poder é ação conjunta. Então, talvez a gente possa ter mais poder como comunidade, como sociedade, como população, como grupo, como coletivo, como movimento, porque estamos juntos fazendo alguma coisa em nome de transformações. e essa força que nos leva a agir, a gente pode dar a essa força o nome de poder. Nesse sentido, o poder seria positivo, seria bom. Enfim, muitas coisas aí. Nesse caso, eu concordo com você, a internet tem esse lado, esse lado bom. Há muita mídia alternativa que depende justamente da internet. Ao mesmo tempo, não faço uma leitura tão bacana como a sua, sou mais pessimista. A meu ver, a mídia hegemônica combate a mídia alternativa e não aceita, não reproduz aquilo que a mídia alternativa mostra nos seus canais. Então, não em relação a tudo, não em relação a todas as questões, mas em relação a aquelas questões estratégicas. Esses dias, por exemplo, vou contar uma coisa quase secreta para vocês. Eu lancei esse livro e alguém do jornal O Globo me ligou do nada, querendo saber do meu livro porque tinha visto na livraria e queriam fazer uma matéria. E qual era o interesse que eles tinham no meu livro? Não era um interesse crítico. Eles queriam pegar o meu livro para poderem falar mal do Michel Temer, porque a Globo quer derrubar o Michel Temer. E aí, eu queria falar de outras coisas do livro, no telefone, falando com a repórter, e ela voltava para o Temer e para a Marcela Temer, que são objeto também de estudo do livro. E aí eu percebi, aquela campanha deve ter vindo uma ordem de cima para baixo que agora todo mundo vai jornal, TV, todo mundo, blog, o que quer que seja relacionado ao Globo, eles vão fazer isso. Então, eles estavam querendo dar uma notícia do meu livro, porque era um bom assunto para ajudar a desmanchar a imagem de Temer e ver como é que, enfim, isso se constrói aí. Então, tem isso, a mídia hegemônica, ela funciona como uma corporação. E aí tem as mil questões, outras que não vem ao caso da gente falar aqui agora, mas não tem, é isso que eu queria dizer para vocês, e não sei se você concorda com isso, eu não acredito que exista uma honestidade em relação à notícia hoje, a notícia virou também mercadoria, gente, então ela interessa ao poder e ao poder na sua versão de capital. Poder não é só isso, mas o poder das corporações é um poder do capital. E aí, você citou o caso da universidade, a mesma coisa, no campo da educação, gente, a educação virou mercadoria. vocês podem, claro, vocês trabalham e funcionam em uma universidade privada, paga-se um preço, o negócio para se sustentar também precisa do dinheiro das pessoas. Agora, sim, é claro que a gente podia, e nós podemos e devemos sempre lutar por educação de qualidade pública e acesso das pessoas às universidades, às escolas e tal. Eu não estou nem falando aqui contra o dinheiro, não é isso. Ao contrário, nesse regime, todos nós precisamos de dinheiro, mas precisamos, sobretudo, de um dinheiro que possa dar garantias de dignidade às nossas vidas. Então, a gente precisa, na verdade, combater a desigualdade econômica e financeira e, se a gente vai arranjar um regime mais público ou mais privado, eu até acho que dá para ir negociando, ou um misto, que eu acho que é, para o cenário brasileiro, aquilo que mais faz sentido, evidentemente, como foi até agora. Mas não uma privatização radical, porque uma privatização radical, neoliberal no último, é tão ruim quanto uma estatização radical, que não permite as pessoas também a desenvolverem lá um tanto de economia capaz de dar conta das suas vidas. A meu ver, isso é uma postura razoável. Um tanto de Estado e um tanto de iniciativa privada, pelo menos nessa fase histórica da nossa cultura e da nossa vida econômica e política. Acho que essa é uma questão. O saber, ele pode ser um poder. O poder, ao mesmo tempo, ele não é um saber. O poder pode funcionar com a mística da ignorância, que é o que a gente vê hoje em dia. A maior parte dos deputados poderosos do Brasil tem feito um discurso de ignorância, um populismo ignorante, por exemplo, em relação à escola sem partido, à questão de gênero. Hoje de manhã, vindo para cá, eu estava no táxi gravando um videozinho, porque tem uma população toda fazendo uma campanha por gênero na escola. Aí eu falei assim, olha, dou aula há 20 e poucos anos de filosofia, sempre falei de gênero e vou continuar falando de gênero. Espero que todo mundo possa falar de gênero, porque se a gente não puder mais falar de gênero, a gente vai continuar falando de gênero. O que eu ia dizer? Dizer que se me proibirem de falar de gênero, vão ter que me prender, vão ter que me matar, porque eu vou embora do país, porque eu não vou deixar de falar o que eu penso. Eu sou filósofa, não posso? Acabou a minha profissão, inclusive, se eu não puder falar o que eu penso. Essa é uma questão. Isso é um poder e não é um poder, porque pode ser que eu seja proibida de falar. Aliás, eu sempre contava isso no passado, quando eu falava de filosofia. Eu lembrava da ditadura militar e dizia sempre assim, gente, eu só estou falando isso porque nós estamos numa democracia. Meus professores foram caçados, eles não podiam falar. Eu só comecei a estudar filosofia no período da abertura política no Brasil. Então, eu posso falar o que eu penso, porque eu estou amparada por um regime estatal de governo democrático e porque também existe uma mentalidade democrática que gosta de filosofia, que quer o diálogo. Nós somos representantes de uma mentalidade democrática. Se nós fôssemos representantes de uma mentalidade autoritária, não estaríamos aqui, isso é certo. Nós já seríamos todos donos da verdade, não nos disporíamos a conversar com as pessoas. E eu teria vindo aqui se eu fosse fazer uma palestra para vocês na base da mentalidade autoritária e sairia falando várias coisas que a gente tem visto certos políticos falando por aí em universidades. O que é um desfavor à cultura, um desfavor à educação, um desfavor à produção da subjetividade e da mentalidade democrática de uma época. Então, não sei, eu tenho certeza que eu não respondi às suas diversas questões ultra complexas, mas nessa linha de vamos pensando juntos o que você me disse me provoca, talvez o que eu possa dizer para você também provoca e a gente segue tentando aumentar, ampliar o campo da nossa própria linguagem. Como dizia o Wittgenstein, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Então, olha que bacana se eu puder pensar mais, se eu puder pensar um pouco mais. A gente nunca está pronto, independente das nossas formações, das nossas idades. Enfim, acho que a gente tem que continuar nesse caminho mesmo que é do processo, do pensamento. Então, agradeço muito a sua colocação. Bom dia, eu me chamo Igor e sou estudante de ciência da computação. E coisas que você falou no meio somam com questões que eu sempre penso, apesar de serem exatas, eu gosto muito de filosofia e o que ela traz, essa pulga atrás na orelha, com tudo o que nos rodeia. E essa questão de big data, muita informação, conectividade, tudo as que tem para o bem e para o mal. Então, essa coleta de informação pode ser usada para o bem e para o mal. E isso seria mais uma soma na ideia. De questão que você trouxe sobre o fascismo, recentemente estava estudando Beleza e Guattari, eles falam sobre o microfascismo. Tem essa questão dos familiares, que você falou, pessoas que a gente tem no Facebook que reproduzem essas coisas que a gente, às vezes, discorda, acha muito radical. E eu fico pensando como a gente pode interagir e tentar fazer essas pessoas mudarem. Porque eu tenho muita preguiça, às vezes, de discutir com alguém no Facebook ou alguém mais próximo sobre essas questões. Então, bacana a sua colocação. Eu também tenho preguiça. Por isso que eu escrevi esse livro. Porque era mais fácil escrever um livro inteiro do que fazer o esforço de conversar. Agora, eu fui descobrindo muitas coisas, escrevendo sobre isso também. Tem um cara que eu estudei, fiz mestrado, doutorado, estudei a vida inteira, que é o Teodoro Adorno. É um cara muito bacana para a gente estudar questões de mídia, indústria cultural, sociedade e por aí vai. E ele escreveu um livro chamado A Personalidade Autoritária, que foi o resultado de uma pesquisa que ele fez nos Estados Unidos, porque ele saiu da Alemanha nazista, fugiu, porque ele era judeu, e foi lá para os Estados Unidos e ele resolveu aplicar uma pesquisa nos americanos, uma pesquisa subjetiva, cheia de perguntas lá, para verificar o potencial autoritário da sociedade americana. Chegou à conclusão que os americanos eram tão fascistas quanto os alemães. Se a gente fosse aplicar essa pesquisa hoje no Brasil, acho que ia dar no mesmo. Quer dizer, o que eles pesquisaram? Eles tentaram ver qual era o grau na subjetividade, na perspectiva pessoal dos cidadãos lá, qual era o grau de aceitação do outro, de respeito ao outro. O que é a personalidade autoritária sobre a qual eles falam no livro, que é essa que você tem preguiça? Essa personalidade autoritária é aquela que não tem a dimensão do outro. O outro é como se ele estivesse apagado. Sei lá, se a outra pessoa é diferente do ponto de vista racial, do ponto de vista do gênero, do ponto de vista econômico, do ponto de vista estético. Se ela se veste diferente, se ela tem um gosto diferente, a personalidade autoritária não suporta. Por quê? Porque a personalidade autoritária vê no outro sempre uma ameaça. Então, o outro tem que ser igual a mim, porque se ele for diferente, ele provoca em mim alguma coisa muito perigosa. Porque vocês acham que tem tanta homofobia. A homofobia é um discurso, é uma postura antiética de ódio ao outro porque o outro tem uma vida, um desejo, um lugar, uma apresentação que difere da sexualidade heteronormativa, da norma, né, gente? Todo mundo acha que o natural é ser heterossexual. mas, assim, mesmo que seja, mesmo que fosse, qual o problema do outro não curtir a mesma coisa que eu? Eu sempre acho uma sorte, aliás, porque, por exemplo, eu gosto de comer alface. O meu marido gosta de carne vermelha. Aí, eu nunca vou comer carne vermelha, pode ficar com toda a carne vermelha para ele, eu fico com as alfaces que ele não come, que ele não gosta. Vocês entendem isso? Quer dizer, a gente é bobo, né, de achar que o outro tem que ser igual a gente, o outro tem que ser diferente, porque aí a vida fica mais interessante e os meus prazeres, inclusive, que são diferentes, podem ficar para mim, enquanto você fica com os seus. Você fica com os seus, eu fico com os meus. E é bacana que exista a diferença, a diferença de raça, a diferença de gênero, a diferença de sexo, a diferença de comida, a diferença de roupa, a diferença de apresentação, a diferença de fala, a diferença de língua. Você olha para o ser humano e pensa, olha quanta diferença, que bonito esse outro, que é diferente. Fala outra língua, acredita em outro Deus, aliás, acredita em Deus, ou não acredita em Deus. Olha que pessoa mais curiosa. Eu gosto de escrever romances e me encanta, na hora de construir os personagens, pensar naquelas pessoas que misturam um pouco de gente que eu conheço com gente que eu nunca vi. Você vai construindo uma pessoa que é única, única, olha que lindo, que maravilha. Aí eu olho, desde que eu escrevo romances, eu olho para as outras pessoas e penso, nossa, essa pessoa podia ser um personagem do romance, de tão incrível, de tão diferente que ela é. Ela é diferente, olha que características ela tem, olha como ela pensa, olha como ela sente, olha como ela age. É totalmente diferente daquilo que eu consigo entender e conceber. Tem alguma coisa aí, nessa pessoa, que talvez seja um ensinamento para mim, não é? Agora, tem uma hora que as pessoas, eu vi ontem isso num estudante meu, ele ficou tão nervoso porque apareceu na aula uma ideia que ele não estava preparado para encarar, mas ele ficou num nível de nervoso porque ele precisava muito que a ideia dele fosse a mais verdadeira. Vocês nunca se sentiram assim? Ameaçados pela ideia do outro? Gente, uma aula de filosofia é muito legal, aliás, qualquer aula é muito legal, qualquer evento em que a gente se dispõe a conversar com o outro e encarar a diferença, pode até ser numa mesa de bar, isso é tão legal porque o outro é diferente, mas com os fascistas é bem difícil e num fascista em grau extremo, numa personalidade autoritária num grau extremo é complicado. O Adorno, só para fechar, as respostas ficam longas, nesse livro da personalidade autoritária ele elenca várias características da personalidade autoritária em gradações diversas. Ele diz assim, no extremo, a personalidade autoritária está, por exemplo, sempre preocupada com o sexo dos outros. A personalidade autoritária é incapaz de autorreflexão. A personalidade autoritária é fria, é incapaz de se colocar no lugar do outro, de sentir compaixão. A personalidade autoritária vive de clichês, pensa por clichês, pensamentos prontos, pensamentos sem complexidade, porque a personalidade autoritária também é burra. Burra é o Adorno que fala. Ela é burra, ela não tem abertura para o conhecimento. Porque para eu estar aberto para o conhecimento, eu preciso imaginar o outro, eu preciso não saber, eu preciso ter uma relação com o mistério, o outro é um mistério. Então, isso não está previsto na personalidade autoritária. E ele fala assim até, os nazistas na Alemanha se achavam os maiores gênios. Eles se achavam geniais. E na genialidade que eles achavam que eles tinham, eles consideravam, por exemplo, que jamais seriam descobertos e que o que eles estavam fazendo não tinha nada de errado. Quando acabou a guerra, em 1945, e os campos de concentração foram, de repente, sobraram lá, foram abertos, alguns desses fascistas, muita gente foi, aliás, mandada, os soldados do fascismo, do nazismo na Alemanha, eles tiveram que, foram, enfim, orientados a destruir todos os documentos. Porque, além de tudo, eles guardavam as provas daquilo mesmo que eles faziam. destruíram um monte de coisa, mas não tudo. E por que isso? Porque eles eram tão burros. Uma pessoa, quando fica burra, gente, acontece, inevitavelmente, uma coisa com ela. Ela fica também prepotente. O prepotente é aquele que acha que ele tem um poder antes de ter. Então, por exemplo, faz-se a burocracia, criam-se os documentos, fazem-se os arquivos e se acredita que ninguém vai desmanchar aquilo que você mesmo criou. Então, você perdeu a perspectiva do futuro, você foi imprudente. E isso, só uma pessoa muito prepotente pode ser. A prepotência é um mal também na nossa época, em relação ao qual acho que a gente também deve tomar muito cuidado, que é o cuidado de tentar entender melhor, estudar mais, que é o que vocês estão fazendo enquanto são estudantes. que é talvez a fase mais bonita, mais legal da vida da gente. Se a gente consegue manter depois a promessa que a gente fez para a época em que a gente era estudante, a vida vai legal. Obrigada pela pergunta. Tem mais uma pergunta? Acho que depois não sei se dá tempo de fazer mais, porque não sei, não é vocês que sabem. Professora, em 1971, o Foucault e o Chomes, que eles protagonizaram um debate bastante interessante sobre a natureza humana. Na verdade, na primeira parte, eles vão discutir a natureza humana, mas a partir do ponto de vista epistemológico. E, na segunda parte do debate, eles discutem a natureza humana a partir dessa perspectiva política, uma articulação entre o saber e o poder. Nesse momento, você tem um debate bastante rico sobre essa perspectiva entre o saber, essa articulação entre o saber e o poder, que me parece que se perdeu 45 anos depois. Nós discutimos, nós colocamos o saber e o poder a partir de uma visão, talvez, da informação como binários. então eu tenho o zero aqui para o saber e o um para o poder, então ou eu sei ou eu tenho o poder, em um mundo muito mais complexo. Então, nós tratamos a informação de uma maneira bastante frágil e sensível, que ou é isso ou é aquilo, sendo que, entre elas, você tem um mundo, que foi esse mundo que o Chomsky e o Foucault discutiram nesse debate, muito complexo. E a filosofia tem tratado muito o tema informação, tem estudado muito o tema informação, e eu não sei, sobre a perspectiva do idiota, como ele trata essa questão da informação, essa lacuna entre o zero e o um. Como você percebe que o idiota trata essa lacuna entre o zero e o um? Complexo isso que você está falando também. Vocês só fazem perguntas difíceis. Vocês combinaram, eu sabia. Olha só. Primeiro, essa expressão idiota. É uma expressão que, para nós, virou xingamento. É que nem a expressão burro. Eu, vendo essas palavras e o capital também do xingamento, a capitalização do xingamento como estratégia de poder na cultura, eu fui sempre estudar essas palavras, de onde elas vêm. A palavra burro tem uma longa história. A questão da ignorância, a questão da ignorância positiva, da ignorância negativa. A filosofia, por exemplo, sempre defendeu a ignorância. Sócrates, figura histórica da filosofia, sempre defendia o sei e que nada sei. Filosofar é não saber. Não é acumular cultura. Não é ser um erudito. Por isso que você pode ser filósofo, sim, você pode filosofar. E não é porque você vai ser erudito e culto que você vai filosofar bem. Filosofar bem, nesse caso, significaria ir adiante, fazer o conhecimento ser uma busca, continuar tentando entender e fiel a pergunta e crítico da resposta dada. Pode ser outra coisa, mas pode ser realmente outra coisa. Tem um eros, um devir, tem um outro lugar de elaboração no processo. Acho que essa é uma questão para a gente sempre se lembrar em termos de filosofia. O que é informação? Eu trabalho com o seguinte conceito, que informação é saber no sentido, vamos chamar assim, saber no sentido material. Não é para se jogar fora a informação, a informação é necessária. A informação é um dado, ela é um concreto, ela é uma materialidade. ao mesmo tempo, a nossa cultura é uma cultura que percebeu, aliás, se eu pensar em termos de processos de poder e processos de saber, na produção dos meios do poder saber que andam juntos, a informação também virou mercadoria. e essa educação que o Paulo Freire, por exemplo, chamava de bancária, é uma educação que trabalha com a ideia de objeto. O professor é aquele que vem lá e transmite um objeto. Pronto, cobra do estudante para o estudante mostrar que ele comprou direito e fica assim. Quando a gente sabe, na verdade, que se a coisa é processual, se existem pessoas e subjetividades sendo construídas, cada um de vocês vai se relacionar com as informações transmitidas das mais diversas maneiras, inclusive os professores também, das mais diversas maneiras. Eu, às vezes, acho que sou uma pessoa muito apegada à razoabilidade. Eu sou muito radical para certas coisas, mas em relação ao conhecimento, eu acho que uma função da escola, da universidade, é transmitir informação também. Agora, qual informação? Por exemplo, eu dou aula e na minha aula eu me acho na obrigação de contar para os meus estudantes a história da filosofia. Eu vou ajudar a pensar certas questões, mas na base de informações muito concretas, de materialidades que eu considero. Por exemplo, se eu estou dando história da ciência e da tecnologia ou filosofia da ciência e da tecnologia, eu tenho que passar para os meus estudantes um número de informações, de teorias que eles precisam conhecer, porque quando eles saírem dali, eles têm que saber que aquilo existe. Alguém vai questioná-los, você não teve isso na faculdade? Como você não teve isso na faculdade? Não é possível, porque você vai estar no mundo, e a faculdade, a escola, a universidade, enfim, preparam você para... É um laboratório da vida e também é a vida. Então, acho que essa é uma questão. Pensar a informação nessa linha, mas não cancelar a ideia de conhecimento como uma busca, reduzindo o conhecimento à informação. Eis a questão. Aquilo que eu chamei de conhecimento bem no começo da minha fala diz respeito a esse processo também. conhecimento é o que eu vou encontrar num processo que é uma aventura em relação às informações que estão sendo passadas. Gente, a informação, ela é como discurso pronto. Copy, paste. É copia e cola. E se você simplesmente copia e cola, você não está fazendo nada de diferente, você não está conhecendo nada. O conhecimento é relacional. A informação todo mundo tem. Está lá, está dado, mostraram isso aí, mas e agora? E eu com isso? Essa relação ética é uma relação também cognitiva, de questionamento, de pergunta, de porquê, é isso mesmo, não é. Se eu entendo isso de maneira cognitiva e ética, eu posso, inclusive, me tornar uma pessoa capaz de modificar o cenário da pesquisa, porque eu vou aprender a perguntar, aí eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou fazer pesquisa, vou modificar o mundo, porque eu aprendi a me relacionar com aquelas informações na busca por um conhecimento. Não é porque eu saio repetindo a informação. A gente não é um órgão difusor de informação. Cada um de nós que é sujeito do conhecimento é alguém que está em relação intensa, séria, ética e cognitiva com os objetos aos quais a gente dá o nome de informação. Eu acho que dá para a gente fazer essa diferença. Obrigada. Pessoal, a gente está com cinco pessoas para fazer perguntas ainda e Suzane quer fazer um fechamento, quer falar alguma coisa. mais alguém, além desses cinco que já pediram, tem vontade de fazer uma pergunta para a gente saber? Você de novo fechando? Então, ok. Então, temos seis e encerramos. Posso falar? Quando você vai estudar os grandes filósofos, você não pode deixar de citar Satre nem Hegel. O que levou os dois a apoiar um nazismo e outro o comunismo? Você pode citar muita gente, quem você quiser, porque tem muitos outros filósofos importantes. Engajado. Engajado. É, mas aí eu acho que você quis dizer Heidegger. É isso. Não era Hegel, não é? É. Heidegger foi um um filósofo importantíssimo na Alemanha nazista que se vinculou ao partido nazista, como muitos intelectuais fizeram. Então, ele ficou muito marcado por essa experiência. Depois, ele tentou reverter a situação. Para uns, ele conseguiu, para outros, ele não conseguiu. Enfim, sabe lá o que ele viveu. Não acho que foi uma coisa boa o que ele fez. Então, ele... Porque o nazismo era um populismo destrutivo do outro. Era uma política, era uma biopolítica ou uma tanatopolítica, para usar um termo também do Foucault, de destruição, que envolvia destruição como paradigma, destruição da vida das pessoas, dos indivíduos concretos, como um paradigma mesmo naquele contexto. Aí, olha só, o Sartre. O Sartre era um intelectual engajado em uma outra linha. Ele era... Ele promovia, ele discutia o socialismo e o próprio comunismo como perspectivas construtivas da sociedade. Ele vivia na França e acho que ele ajudou muito a construir também uma intelectualidade francesa, que, aliás, faz parte da história da cultura francesa, esse desejo de produzir uma vida cultural, intelectuais engajados. O Foucault também foi um desses intelectuais. E acho que o Sartre não promovia e não defendeu nada que fosse destrutivo. Nós conhecemos, na nossa cultura vernacular, no dia a dia, as pessoas conhecem muito pouco dessas perspectivas, digamos, mais críticas da sociedade capitalista. Então, por mais que a gente possa fazer uma crítica de certos governos socialistas, a gente nunca atingiu nenhum tipo de comunismo. O comunismo, como termo, inclusive, remete a uma utopia desconhecida. Se você for estudar os utopistas do século XIX, que faziam as filosofias mais lindas do mundo, inclusive Marx, todos eram comunistas. Por quê? Porque o comunismo implicava uma... Era quase um anarquismo no seu extremo, uma sociedade em que todas as pessoas seriam respeitadas e todas teriam os mesmos direitos e teriam sido superadas, sim, aquele negócio que se chama de propriedade privada, que, no seu regime ultradeturpado até, implica realmente a produção de uma desigualdade social em nome do enriquecimento de uns contra os direitos básicos de sobrevivência de outros. Então, o problema é que muitos acreditam que está na propriedade privada a raiz da desigualdade entre as pessoas. Eu não acho que essa seja uma hipótese de se jogar fora, mas aí a gente precisaria ter mais tempo para analisar essa questão. Obrigado. Obrigada também. Muito obrigada. Agora, esses ismos todos vale a pena a gente estudar, gente, porque tem um preconceito em relação ao comunismo, ao socialismo, ao feminismo, ao existencialismo. Vale mais a pena a gente analisar o que estava proposto pelos teóricos, pelos grupos que sustentaram esse tipo de perspectiva. A melhor coisa é a gente não ter preconceito e, antes de falar, julgando, a gente estudar. Isso eu acho bacana. Oi. Bom dia. Meu nome é Silvia, estou aqui. Eu faço pedagogia na UERJ e vim para essa palestra porque eu já tinha estudado aqui na Veiga de Almeida e uma professora minha falou que ia ter essa palestra. Eu achei interessante quando você trabalha o termo do político ridículo. Não tenho medo de fazer... Vamos trabalhar a questão do Bolsonaro, que ele é um político que faz esse papel de... Ele faz esse personagem na política e, hoje, nós encontramos um quadro de oposição que não está unida, ela está separada. Apesar de ser uma oposição, ela não consegue se unir como oposição ao poder vigente. E aí, uma questão que eu trabalhei com um professor meu na UERJ, que a gente ficou horas e horas e horas debatendo sobre isso, eu falando que não e ele falando que sim, mas acabou que a gente chegou em um meio termo, que ele fala que a própria oposição do Bolsonaro, no caso, vamos trabalhar assim com o Bolsonaro, que é o partido de esquerda do PSOL, acaba ajudando ele a promover essa imagem dele. que, no caso, apesar de ser uma oposição, ela se perde nas questões de trabalho de oposição da esquerda, da teoria, e acaba batendo tanto nessa imagem dele que acaba, de uma certa forma, promovendo a própria imagem do Bolsonaro. Entendi. E aí, eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essa ideia. Interessante essa ideia. Olha só, primeira coisa muito séria. O meu livro se chama Ridículo Político, não Político Ridículo. Isso é muito fundamental, porque é o caráter político do ridículo e não o caráter ridículo do político. Então, é o caráter político do ridículo. O caráter de poder desse ridículo é fundamental. Mas, sem dúvida, um personagem como esse é também exemplo nas cenas do ridículo político que eu analisei no livro, com a intenção de fazer uma análise mesmo dos acontecimentos, de certos acontecimentos. Não havia nenhuma intenção de analisar a pessoa, porque a pessoa nós não conhecemos. Nem eu, nem você conhecemos pessoas que podem ser esses personagens. Não os conhecemos pessoalmente, só presenciamos cenas que são públicas. e eu me ative a analisar as cenas públicas. Seria perigosíssimo, por exemplo, analisar a psique ou tentar fazer ilações psicanalíticas sobre a substância humana que está ali em jogo. Nada disso. Eu só peguei cenas concretas que estão na internet, que foram públicas, que todo mundo viu, porque é disso que se trata. Não tem como fazer pesquisa fora disso. Fora disso, o livro seria fofoca e não é um livro de fofoca. Mas acho que é muito interessante isso. De fato, os discursos negativos, os discursos que simplesmente apontam o dedo, são discursos que correm muito o risco de turbinar, de fortalecer a imagem da figura criticada. É o que acontece também em relação à Lula. O ódio desenvolvido, perpetrado, divulgado em relação a, por exemplo, Lula, faz com que muito mais pessoas tenham se apaixonado por Lula, até porque desenvolvem, em relação a ele, identificações, compaixões, que é a mesma coisa que acontece com políticos como Bolsonaro. o ato de meramente apontar o dedo produz esse tipo de efeito, porque você coloca o outro numa vitrine. Agora, as desconstruções críticas, analíticas, fundamentadas, argumentadas, acho que já podem produzir um efeito diferente. Por exemplo, eu achei importante escrever esse livro e fazer essa pesquisa e levantar essas questões, porque acho que nós não podemos também fingir que algo não está acontecendo. Então, esse é o problema e, digamos, é o fulcro, talvez até de um paradoxo. A gente tem que, ao mesmo tempo, analisar. Analisar não pode ser apontar o dedo, ou seja, analisar as questões não implica xingar ou tentar prejudicar a imagem do outro, não, é apenas fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma leitura, análise de discurso e análise de discurso imagético também, para a gente entender também como esses discursos foram produzidos e aonde esses discursos podem nos levar. Então, nesse sentido. Por isso, sou super a favor de a gente continuar fazendo a análise. E a análise implica desmontagem. Não podemos abandonar isso, porque essa é uma tarefa também do sujeito do conhecimento. Quem trabalha com política na sociedade contemporânea, quem é professor, pesquisador, a gente tem que colaborar para a produção de um mundo mais democrático em que está em jogo também fazer a análise dessas figuras. Mas só o ato de apontar o dedo, xingar, então, xingar produz o efeito absolutamente contrário. Não podemos fazer isso. Agora, mostrar que certas desumanidades ou desconstruir as figuras, acho que isso está sempre valendo à esquerda, à direita, no centro. Os meios de comunicação são de massa que escolhem o que vai ser disseminado entre a população. Esse que é o perigo. A população não tem acesso às pesquisas mais avançadas. Nós precisamos conhecer mais isso. Eu acompanho muito essas pesquisas, faço algumas também, e acho impressionante como a gente está ignorante em relação ao que está acontecendo no Brasil. O que está exposto para nós hoje é uma produção de informação que tem objetivos muito claros. Acho que isso a gente nem falou, mas todo mundo sabe onde se quer chegar. E vai se chegar onde se quer. Não há dúvida de que as coisas vão acontecer conforme o script. Obrigada. Olá, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Ana, professora. Tudo bem? A pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é mais problematizar um pouco em cima disso tudo que a gente está falando aqui, sobre a questão dessa subjetividade que vem sendo desconstruída dentro desse momento pós-moderno que a gente está vivendo, que remete lá ao século XIX que você falou. E aí, dentro disso, a gente tem esse discurso desse capital metabólico, neoliberal, que vem dominando de uma forma quase que hegemônica. e um pouco dessa subjetividade que vem sendo desconstruída e, ao mesmo tempo, disputada tanto pela mídia quanto pela política, ela remete ao nosso papel enquanto universidade e o nosso papel enquanto professor de formar. E aí toca um pouco nisso que a Maria trouxe, da questão dessa informação que é passada e que deixa de ser passada. A gente tem aí um discurso hegemônico dentro da política educacional que vem lá de cima, lá da ONU, através dos seus multibraços funcionais e suas N fundações associadas, de não ter um outro discurso contra-hegemônico. A gente tem um esvaziamento de conteúdos e um apelo máximo por competências que não dão conta de criar essas novas subjetividades. Eu queria que, de repente, você falasse um pouco sobre isso. Por favor. Pois é, aí vem a questão da resistência, talvez. Então, nós que somos professores, nós que somos estudantes, nós que temos responsabilidades em relação à questão do conhecimento, precisamos, temos o dever, eu acho, no momento histórico, porque nós não somos seres fora da história. Então, cada momento histórico chama os seus intelectuais para determinadas ações, atitudes, posicionamentos. Eu sou de uma geração em que a gente não precisava se preocupar demais. Então, acho que você também, né? Então, a gente era de uma geração em que a gente estava muito tranquilo, democracia no Brasil e a crença de que a democracia no Brasil ia continuar. Tanto que o maior susto da minha geração, que foi essa geração que estudou nos anos 80, nos anos 90, o maior susto é que, de repente, nada disso era estável. O que a gente vivia não era estável. E, de repente, nós somos surpreendidos com o retorno dos autoritarismos, um retorno tirânico, autoritário mesmo, um ditatorial até. E, antes, a nossa crítica, por exemplo, era uma crítica à economia política, que é, assim, sempre se apresentou o neoliberalismo, por exemplo, ele se apresentava no Brasil depois da ditadura. Na ditadura, a ditadura serviu justamente para implantar a primeira onda neoliberal no Brasil, vamos dizer assim, né? Então, como a gente já tinha se acostumado com o certo neoliberalismo, mas tínhamos conseguido manter, por exemplo, os direitos trabalhistas, que vem desde Getúlio Vargas, Então, a gente tinha seguido tranquilamente suportando, enfim, a inoculação neoliberal, vamos dizer assim, na sociedade, porque nós tínhamos ainda um direito, um campo do trabalho, dos direitos trabalhistas bem situado, comparado com muitos outros países. Então, essa era uma questão que nos dava lastro. Agora, a gente vive em uma outra circunstância, em que os direitos mais básicos não apenas já foram ameaçados, mas já foram extirpados, muitos deles. Então, nós estamos sob ameaça de perder mais direitos e, diariamente, temos perdido muitos direitos. E, da perda de direitos, que são lastro para a sustentação da sociedade, até a fascistização, o caminho é curto. um Estado que não respeita os cidadãos, um governo que destrói o Estado e não respeita os cidadãos, espera que os cidadãos façam o quê? Com o próprio governo, com o próprio Estado e uns com os outros. Se a gente não faz um bom lugar, digamos assim, é preciso construir um bom lugar para que as pessoas vivam bem, em boas condições de vida, com uma vida justa, boa, digna, para que as pessoas fiquem de bem com a sociedade na qual elas vivem. Isso é claro. Não podemos, então, desejar que as pessoas estejam felizes, tranquilas e que as pessoas não vão ter, enfim, os mais diversos sintomas. O fascismo, ele é, ao mesmo tempo que um produtor dessa ordem, ele também é um efeito dessa ordem. Tem tudo isso que acho que está em jogo. A nós, que somos professores, cabe resistir. Mas, cabe resistir promovendo, sustentando o conhecimento, pesquisa, questionamento, os estudantes também, mas a gente vai ter que ir para além disso, a meu ver, sabe? Então, nós vamos ter que nos envolver mais com os movimentos sociais, com os coletivos. A gente tem que, como professores, inclusive, produzir movimentos de intelectuais, o engajamento dos intelectuais no processo, porque todos nós somos chamados a responsabilidade nesse momento. Então, acho que esse é o lugar onde a gente deve se colocar agora, saindo também na nossa sala de aula, enfim, daquele trabalho prazeroso que é estudar, preparar aula, fazer pesquisa. Eu adoro isso, gente, por mim. Eu estou achando um saco o Brasil. Eu gostava muito mais quando eu ficava lá preocupada com as questões formais do meu romance ou com a filosofia da escrita. eu acho um saco política. Eu acho mesmo. Eu não gosto. Prefiro poesia. Eu prefiro metafísica, gente. Mas não tem como. A gente tem que assentar no chão. A gente tem que botar os pés no chão e pensar esse país. Eu preferia, mil vezes, ficar pensando em questões epistemológicas lá da metafísica antiga. Preferia ficar investigando a Grécia Antiga. Não dá. É urgente. O chamado é urgente. É o chamado para pensar o nosso país. E isso a gente vai fazer com as outras pessoas, nos contextos onde for possível. Mas nós temos que buscar isso também. O que o neoliberalismo espera e produz, espera e promove é o nosso silêncio, a nossa quietude, a nossa solidão, o nosso abandono, a irrelação, a antipolítica, a não participação. Promove também a moralização do tipo eu não me misturo, então eu não entro em um partido porque eu sou acima dos mortais. Ou não entro em um movimento porque movimento é tudo igual. Esse é o mundo humano, cheio de problemas, mas a gente tem que estar lá junto, fazendo também, não apenas a nossa parte, mas modificando os próprios movimentos, os cenários, alterando com o nosso desejo os contextos. A meu ver, é assim que a gente deve fazer. Eu participo de tudo todo o tempo que eu posso e acho que a gente tem que fazer isso. E as mulheres são uma novidade, as mulheres, os negros, os indígenas, as populações, enfim, aqueles grupos que a gente chama erroneamente de minorias, que são minorias políticas, minorias no sentido de menos, que têm menos poder, mas que não são minorias populacionais. Então, se a gente pensar nos pobres do Brasil, nas mulheres do Brasil, nas pessoas todas que são aviltadas nos seus direitos, são maiorias, mas elas não têm poder e a gente tem que mexer nessa estrutura, a gente tem que trocar o lugar do poder, mostrar que o povo tem poder. Diretas Já, por exemplo, que é um movimento que está crescendo agora, visa isso. A gente vai ter que lutar muito por isso. E acho bom a gente começar a lutar mesmo que não saia agora, porque ninguém está garantindo que em 2018 vai ter diretas. Sacaram isso já, né? Então, se engajem aí. Se engajem aí, porque, assim, depende também daquilo que a gente vai fazer, depende da nossa parte, da nossa participação no processo. Boa tarde. Luiz Paulo. A gente viu aqui, logo no início, o belo resumo introdutório da palestra feita pelo proreitor Carlos Eduardo, contando uma breve história, realmente, de Getúlio a Temer. Vimos várias coisas, pontos comuns, como corrupção, ao longo do período. hoje nós vivemos uma situação, a meu ver, muito delicada e que precisa, realmente, de uma solução. Eu busco visualizar isso, afinal de contas, eu ainda acredito que vivemos numa democracia e que vivenciamos mais um ismo, o capitalismo. Como é que vai ser o futuro desse país com isso que está ocorrendo no momento? O que realmente precisa ser feito? Fica para você a resposta. que bom que foi fácil. Olha só, obrigada pela sua pergunta, que é uma pergunta que acho que serve para todos nós. Essa pergunta tem que nos acompanhar, enfim, vai nos acompanhar necessariamente se a gente continuar pensando no nosso país. eu acho que nós temos que tomar cuidado com o uso do termo corrupção. Então, a corrupção faz parte da história do poder, o capitalismo é a grande corrupção, o neoliberalismo é a corrupção da corrupção da corrupção. A guerra contra a corrupção é uma corrupção só. Então, não podemos acreditar que a guerra à corrupção que no Brasil nos últimos anos gastou muito mais dinheiro do que a corrupção propriamente dita. O dinheiro que foi embora do Brasil, o dinheiro que foi gasto, os grandes sacerdotes contra a corrupção estão presos, que é uma ironia também esquisitíssima do destino, porque roubaram muito mais do que aqueles que eles tentavam condenar com seus discursos, inclusive, nem todos estão presos, porque também estão em jogo muitos poderes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o próprio discurso da corrupção, porque esse discurso da corrupção serve também para a gente perder de vista a importância da cidadania, do poder, da política, dos partidos, das instituições em uma nação, em uma sociedade como a nossa.